tratar da primeira reunião conjunta destas comissões, nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a debater, em audiência pública, o fechamento da unidade de atendimento integrado UAI, Barro Preto, na região sul de Belo Horizonte, verificar se a medida atingirá outras unidades na capital e no interior e tratar da provável demissão de servidores da MGS e a discutir e votar proposições das comissões. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor Itaner Deboçã, superintendente de gestão das unidades de atendimento integrado UAI, representando o secretário de Estado de Governo, Custódio Antônio de Matos. Convido o senhor José Silveira Júnior, superintendente de Recursos Humanos de Minas Gerais, Administração e Serviços, SCAMGS, representando o senhor Gilmar Sava Carrara, diretor-presidente. Convido o senhor Hélder Versosa Morato, assessor jurídico de Minas Gerais, Administração e Serviços, SCAMGS, representando o senhor Gilmar Sava Carrara, diretor-presidente. Convido também o senhor Geraldo Neres Francino, presidente da Associação dos Empregados Públicos da MGS, a CEPENGES. A senhora Idelma Siqueira da Costa, Auxiliar Administrativa do Posto UAI do bairro Barro Preto. O senhor Luan Henrique Pereira de Oliveira, trabalhador do Posto UAI da Praça 7. Passo a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações. Bom dia, presidenta. Bom dia aos convidados e convidadas que estão aqui nesta audiência. Mas um bom dia muito especial a cada trabalhador e cada trabalhadora presente aqui nesta audiência. Eu particularmente gostaria, que essa audiência pública não precisasse ser realizada, porque nós, enquanto Assembleia Legislativa, estamos sendo receptores cada vez mais de demandas que não deveriam existir no nosso Estado, que é corte de direitos, corte de programas, demissão das pessoas. E, evidentemente, que as pessoas vêm a esta casa como um pedido de socorro para que o Poder Legislativo atue de forma propositiva. Foi por isso, então, que nós apresentamos o requerimento que, junto com outros deputados, também preocupados com a situação, nós conseguimos, com agilidade, fazer a marcação dessa audiência pública. O primeiro contato que eu tive com os trabalhadores foi do posto do Barro Preto, posto fechado, cuja decisão de fechamento e demissão se deu por um e-mail. Os convidados podem, inclusive, confirmar ou organizar como é que se deu esse processo. Mas, de acordo com os trabalhadores, e eu sempre prezo por acreditar na versão da classe trabalhadora, eles foram informados do fechamento e da demissão por e-mail. Então, é um processo que já começa errado. E, mais errado ainda, em desqualificar a MGS como prestadora de serviços no Estado. Eu estive, Rosângela, na última quinta-feira, no Instituto de Criminalística, como uma agenda da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que apura o crime da Vale, em Brumadinho, com o rompimento da barragem de Córrego do Feijão. O que motivou a nossa ida lá é que, até o presente momento, 48 famílias ainda não tiveram identificação dos corpos dos seus familiares e, portanto, não puderam velar e enterrá-los. Uma angústia que passa dos 80 dias para essas famílias, que envolvem, evidentemente, toda a sociedade, tanto de Brumadinho, quanto de Mário Campos, Sarzedo, que são de onde a maioria desses trabalhadores são. E fomos ao Instituto porque não compreendíamos bem como que, quase três meses depois, mesmo com corpos, com partes de corpos no IML, esse processo de identificação, ele, na visão das vítimas e também na minha, demorava tanto. E, ao conversar lá no Instituto de Criminalística, foi possível termos duas conclusões. A primeira foi de que a própria Vale não cumpriu aquilo que ela acordou ao não entregar os equipamentos e insumos necessários para a identificação, conforme ela havia se comprometido através de uma mediação com o Ministério Público do Estado. E o segundo, que é pertinente, objetivamente, ao objeto da nossa audiência, é que, em que pese o cotidiano do trabalho, da perícia e dos auxiliares administrativos, com o aumento da demanda em função do rompimento da barragem, em janeiro, o governo do Estado não acrescentou um único trabalhador para que, mesmo temporariamente, prestasse serviços ali para dar agilidade ao que precisava ser ágil. E, ao contrário disso, ao contrário, ele está demitindo trabalhadores da MGS e a sua demissão tem impactos em vários lugares, inclusive na segurança pública, porque você tem trabalhadores da MGS em vários órgãos do Estado. Me chamou muito a atenção. Vocês precisam tomar cuidado, porque isso não é uma opinião de deputada. Eu estive com setores da segurança pública e eu não estava sozinha na reunião. A maioria da comissão estava presente na reunião e teve as mesmas informações que eu tive durante essa reunião. Então, é grave, porque, inclusive, o Instituto Criminalista é ao lado do posto que fechou. E, ao retirar um trabalhador, dois trabalhadores de cada local, você está aumentando o trabalho daqueles que ficam. E, lá, no caso do Instituto Criminalista, só está sendo possível o trabalho pelo desdobramento e comprometimento dos servidores que lá estão, não por um acréscimo de pessoal para cumprir uma demanda que era urgente, era emergente. Estou citando esse exemplo porque são casos concretos. É assim que a gente identifica a importância da MGS na vida das pessoas. Porque parece que, no Estado, tudo é supérfluo. Aqui é assim que está sendo tratado Minas Gerais. 110 mil crianças atendidas no programa de escola de tempo integral. Reduziu para 30, jogando a responsabilidade no governo anterior. 1.640 escolas, caiu para 500, a culpa é do governo anterior. Não conversa com o governo federal, não. Nós, Minas Gerais, é um Estado que não conversa à altura com o governo federal para resolver os problemas que se relacionam ao Pacto Federativo, que se relacionam ao Lei Candir, que se relacionam a uma crise econômica e fiscal, que não tem origem em um ponto específico, mas diz respeito ao que o país está vivendo. Para resolver os problemas do Estado, o governo não tem a mesma garra. Eu não vou usar os termos utilizados lá em Brasília, mas deu vontade. Mas, para resolver os problemas do Estado, o governo, para conversar ou para exigir do governo federal aquilo que nos é de direito, o governo do Estado não tem impulso. Mas, para demitir trabalhadores, encerrar programas é uma maravilha, é uma beleza. Faço com uma tranquilidade que me assusta profundamente. Então, eu espero que essa audiência pública, ao qual a gente convida secretários que nunca aparecem, depois, quando a gente aprova a convocação, as pessoas acham ruim, mas tem gente que é assim, só aparece na Assembleia por convocação. Então, o dia que aparecer uma convocação, porque uma hora a gente consegue aprovar, aí é obrigado a vir a esta casa fazer a conversa com a Assembleia e com as pessoas que aqui vêm, porque esse aqui é um lugar importante, é um lugar que os secretários de Estado precisam estar atentos e conversando permanentemente. Mas eu espero, presidenta, para encerrar as minhas considerações iniciais, que nós possamos sair daqui com encaminhamentos, porque também, Rosângela, essa é uma outra característica que eu tenho visto do governo. Vem, tem uma fala inicial, escuta tudo, e a fala final é igual à inicial. É como se não tivesse alteração nenhuma, e como se isso aqui fosse um evento em uma agenda a ser cumprida. Eu espero que os que vieram falar em nome do governador Romeu Zema não façam isso, porque a audiência pública não é para isso. Ela não é um evento e não é uma terapia em grupo, é um processo legislativo importantíssimo para que nós saiamos daqui melhores do que o que nós entramos. E, no caso, nós estamos tratando da vida das pessoas e da prestação de serviços públicos de qualidade, porque é isso que nós estamos disputando. Nós estamos disputando, ao final, visão de Estado. Se nós vamos ter um Estado que saia da vida das pessoas, aí pode emitir, não precisa ter programa, não precisa ter nada. Daqui a pouco não precisa nem ter governador. Para que governador? Ou se nós vamos ter mais Estado. Porque a crise existe, mas, para nomear secretários que ganham jetons, ontem saiu uma nomeação. Os jetons de 10 mil, depois, no governo passado, teve gente acumulando jetons inacreditáveis que vão se repetir nesse governo, ao que tudo indica, mas, para isso, a crise ainda não chegou. Então, espero que nós saímos daqui com soluções. E o meu posicionamento já é público, claro, eu sou defensora de mais Estado. Porque quem precisa do Estado não é um empresário que tem 70 milhões de patrimônio. Quem precisa do Estado é a população que vive de salário mínimo e é por ela que nós estamos aqui. Então, parabéns para nós que estamos realizando essa audiência pública. E eu espero que nós saiamos daqui com proposições que resolvam os problemas que originaram essa audiência. Agradecemos as considerações iniciais da deputada Beatriz Serqueira e na qualidade de autora deste requerimento também que deu origem a essa audiência, pela comissão a qual presido de assuntos municipais e regionalização. Eu quero também tecer algumas considerações a qual eu considero importante o nosso Estado. Todos nós sabemos que vivemos uma crise sem precedentes. Temos hoje uma necessidade grande de enxugamento, como é colocado pelo governo do Estado. mas nós sabemos também que tem programas importantes que geram trabalho para as pessoas que não podem ser cortados. Nós temos no Estado cerca de 32 uais. 32 uais no Estado de Minas Gerais. E nós temos 853 municípios. Qual é a função dessas uais? É atender os nossos cidadãos, atender as pessoas. É uma política que chega até a ponta de fato onde essas pessoas necessitam de emissão de carteira de identidade, carteira do trabalho, emissão de outros documentos. É esse acesso que o cidadão precisa. E onde ele também tem as suas limitações no sentido de transporte, no sentido de que muitos estão desempregados e que precisam chegar até o posto para que eles possam ter ali o seu atendimento. E nós nos preocupamos com isso. Nós temos uma grande preocupação dessas pessoas, porque isso vai gerar impacto dessas pessoas de ter isenção, de ter essa falta de acesso e de não ter condições de chegar. Então, esse é um dos pontos que eu coloco como preocupante nesse processo de fechamento, de enxugamento dessas uais. Um outro ponto que eu quero colocar são os empregos. As pessoas que precisam de trabalhar e essas pessoas que vão ficar desempregadas. Isso vai ter um impacto nas famílias e um impacto na economia do Estado. Essa é uma outra preocupação que eu coloco nesse enxugamento que eu vejo que é uma opção de governo, mas eu não considero uma opção inteligente. Eu considero que esse serviço como um serviço de primeira instância, eu considero que é uma opção burra. Burra no sentido de nós podermos travar uma política que é tão importante para as pessoas, para o cidadão. Então, as pessoas, elas... É muito fácil falar que a pessoa vai sair, vai andar ali dez quilômetros, vai ter que pagar uma lotação, para poder ir, para conseguir ter esse acesso. Quiser a nós, de nós termos uma tecnologia avançada, de podermos fazer chegar isso até a casa das pessoas. Mas ainda não temos. Mas ainda não temos. Nós temos ainda que avançar no sentido dessa informatização. essa é a preocupação que eu coloco. Eu acho que é investimento esse serviço até as pessoas. Nós precisamos de fazer com que os cidadãos, eles continuem tendo acesso a esse serviço e com maior facilidade. Eu comparo como se fosse o SAMU intermunicipais. O serviço do SAMU é tão importante quanto esse direito do cidadão de ter acesso a esses documentos, a esses serviços prestados pelo UAE. E digo que é uma das políticas mais bonitas, um dos programas mais lindos que foram implantados no nosso Estado. Então, por isso... Por isso é que nós também estamos solicitando ao governo que reflita, que repense, que busque ter alternativas de enxugamento, sim, que é necessário, mas no sentido de nós podermos não perdermos as conquistas e os avanços que já foram tidos até o momento que nós estamos vivendo. e eu quero agradecer aos convidados, agradecer aos que vieram aqui compondo a mesa imensamente para que nós possamos aqui debater essa situação e que possamos buscar avanços e que possamos aqui encontrar soluções. eu, nesse momento, eu quero convidar para fazer o uso das suas considerações iniciais. Eu passo a palavra ao Itaner de Bossan, superintendente de gestão das unidades. Eu peço desculpa aqui porque o deputado professor Wendel chegou, é um dos autores também do requerimento e eu passo a palavra ao deputado. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui também parabenizar a deputada Rosângela Reis e a deputada Beatriz Serqueira que também fizeram um requerimento solicitando audiência pública assim como eu também fiz na comissão de administração só demonstra a força dessa casa e a união dos deputados em prol de um tema que é muito caro ao Estado e aos cidadãos mineiros. Quando eu fiz esse requerimento na comissão de administração pública foi por acompanhar a importância desse órgão que é a Uai Barro Preto para os Belo Horizontinos eu sou aqui de Belo Horizonte nascido na capital fui vereador aqui na cama em Belo Horizonte também fiquei dois mandatos e nós sabemos que o cidadão belo-horizontino ele usa constantemente e a Uai Barro Preto se tornou uma grande referência para todos nós que somos aqui da capital mineira. então fica aqui inicialmente o meu registro e trazendo essa palavra de força e trazendo também ao governo de Minas essa busca de uma nova possibilidade porque todos aqui ninguém aqui é contra uma nova forma de governar ninguém aqui é contra a buscar soluções mas nós somos contra a fechar aquilo que é em prol da defesa do cidadão fechar aquilo que está fazendo diferença na vida no dia a dia do cidadão mineiro principalmente as pessoas mais simples porque a gente sabe que a Uai Barro Preto atende todos os públicos todos os níveis mas as pessoas simples também fazem uso da Uai Barro Preto então isso é um serviço muito importante nós não podemos admitir que esse serviço seja paralisado quem está à frente dele são pessoas com muita competência que são funcionários da MGS a gente sabe a capacidade de todos vocês vocês não estão ali à toa foi feito um processo seletivo uma escolha por competência técnica não tem aqui ninguém indicado por política não tem nada disso são pessoas que estão desenvolvendo seu trabalho desenvolvendo ali com maestria o seu profissionalismo então nós temos que defender contem comigo nessa defesa não só da Uai mas da continuidade da prestação de serviço por vocês da MGS e nessa casa deputadas Rosângela deputada Beatriz conte comigo aí na somatória de esforços porque nós não podemos essa casa ela tem o reflexo do cidadão mineiro e o que já me procuraram recentemente tiveram a gente a Rosângela é lá do Vale do Aço nossa deputada teve aí um fato de poder fechar lá de conselher de como é que chama lá de Patinga Coronel Fabriciano isso estava para fechar lá a Uai de Coronel Fabriciano e por aí vai você imagina deputado lá no Vale do Aço a Uai de Coronel Fabriciano que faz uma diferença enorme na vida daqueles cidadãos daquela cidade tão importante e de repente fecha a Uai de Coronel Fabriciano fecha do Barro Preto e por aí vai nós estamos perdidos nós somos os representantes nós deputados somos os portas-vozes de vocês nós não estávamos sabendo o governo tomou uma atitude e aqui quem está falando é o deputado da base de governo porque o Solidariedade que é o partido que eu pertenço ele está somando força aqui na base de governo agora se nós somos base de governo não somos comunicados nem de um fechamento eu estive aqui em Belo Horizonte eu a deputada Beatriz Cerqueiro tivemos uma votação expressiva deputado tivemos quase a mesma votação eu e vossa excelência vossa senhoria aqui em Belo Horizonte tivemos uma votação expressiva então a gente deveria ter sido comunicado e aqui eu faço um apelo ao governador de Minas aos representantes do governo de Minas como deputado da base do governo que faça uma reavaliação e que abra porque o que eu já recebi de e-mails de telefonemas de visitas ao gabinete dizendo do absurdo de se fechar essa unidade aqui do bairro preto olha se eu enumerar aqui eu vou falar aqui mais de 50 pessoas que já chegaram ao nosso gabinete de alguma forma por rede social ou pessoalmente solicitando e manifestando sua indignação do fechamento dessa unidade então tem que economizar vamos economizar naquilo que são as benesses não naquilo que está servindo o cidadão porque o que está servindo o cidadão tem que continuar em funcionamento tem que continuar e esse foi o governo que foi vendido na eleição é o que nós acreditamos que aconteça que seja feita a vontade das pessoas dos cidadãos e a vontade dos cidadãos belo-horizontinos e mineiros é que o AI continue em pleno funcionamento e é isso que nós vamos defender muito obrigado quero aqui convidar o senhor Itaner de Borsan superintendente de gestão das unidades de atendimento integrado do AI representando o doutor Otton Alexandre Levy para suas considerações iniciais bom dia a todos eu gostaria de até agradecer ao deputado professor Wendel pelas palavras elogiosas com que se referiu ao nosso trabalho da UAI eu digo nosso trabalho porque desde o primeiro momento em que estive à frente da gestão da superintendência das UAIs a minha luta tem sido constante por manter todas as UAIs do estado só relembrando quando nós iniciamos a nossa trajetória havia um contrato assinado para privatização de todas as UAIs do estado de todas elas então um contrato que previa 23 privatizações nós como já havia investimentos realizados pelo parte do privado nós passamos 9 nessa época a lei delegada 180 previa a existência de 28 UAIs no estado e abrindo a UAI como abriu lá de contagem e patinga estava previsto naquela época o fechamento já da unidade de barro preto então devido a nossa insistência a muita luta essa lei foi majorada então por decreto passou-se para 32 UAIs no estado e eu tive o prazer de estar lá com vocês nessa ocasião dizendo que a UAI barro preto estava definitivamente fora de qualquer projeto de privatização isso é verdade e com muito orgulho eu tenho que agradecer a vocês também reconhecendo o mérito de cada um que quando nós precisamos por exemplo fazer uma modificação de horário a UAI barro preto foi a que respondeu melhor e que nos deu subsídios para continuar o nosso trabalho quando nós resolvemos por exemplo fazer o fechamento do famoso telecentro que só nos dava dor de cabeça era uma sala de reunião de marginais a UAI barro preto ombrando junto com a gente nos possibilitou também fazer essa modificação mas chega num ponto que como gestor das UAIs eu teria o máximo prazer em manter as 32 UAIs no estado mas na condição de ordenador de despesa eu tive infelizmente que ceder ao que me foi pedido que eu tinha que reduzir as UAIs eu estaria de uma forma até leviando assinando o cheque sem fundo todo final de mês então na primeira ordem que eu recebi nós apresentamos um plano alternativo para tentar segurar a situação mas essa ordem foi reiterada e nós infelizmente tivemos que obedecer mas só uma outra correção quando antes de mandar esse e-mail para vocês lá eu convoquei lá na superintendência a coordenadora da unidade a Juliana ela esteve lá com a gente foi comunicada ela na volta à unidade na volta à unidade ela foi acompanhada por um membro da nossa equipe eu quero solicitar aqui o doutor Itaner para que ele continue a sua exposição e solicito aqui a plateia para aguardar o momento porque vocês terão um momento de espaço de perguntas dirigindo-se ao microfone muito obrigado então da mesma forma que eu recebi já na segunda vez a ordem reiterada para fechar não tinha muito mais o que fazer porque os nossos esforços estavam realmente não estavam convencendo ou realmente a realidade financeira do Estado me convenceram de uma forma que como ordenador de despesa se eu continuasse tentando manter aberta todas as unidades do Estado eu estaria correndo o risco de cometer um crime de improbidade administrativa ordenando uma despesa que eu não tenho como pagar então aliás graças a todos vocês quando nós iniciamos havia aquela peste de que a iniciativa privada trabalhava melhor do que nós que estávamos na direto vocês sabem do que eu estou falando o COEF naquela época era 082 e nós saímos de 082 para 096 o COEF é o indicador de eficiência das unidades e lá no Barro Preto eu tenho que reconhecer que graças a competência dos que lá estavam nós alcançamos um salto significativo mas infelizmente depois da segunda ordem eu tive que obedecer ao que me foi proposto de enxugamento de redução de orçamento agradecemos as considerações do doutor Wendel doutor Itaner e quero convidar para fazer parte da mesa o senhor Landstone Timóteo Filho diretor do Sintel de Minas Gerais e convido também Renato Campos Amaral coordenador nacional do movimento luta de classes registro a presença do vice-prefeito de Patinga Célio Francisco Aleixo Convido nesse momento para suas considerações iniciais o senhor Geraldo Neres Francino presidente da Associação dos Empregados da MGS Primeiro bom dia eu tinha solicitado que passasse um vídeo para nós eu queria ver a possibilidade pode passar eu quero começar aqui quero começar falando das considerações do senhor Itaner representante do governador Romeu Zema a todo momento fala-se de ajustar as contas de orçamento o governador de Minas Gerais toda hora relaciona a gestão dele com a família isso é igual a família eu gostaria de perguntar o senhor Itaner em nome do governador está aqui representando ele quem quando ajusta as contas da família põe os filhos para fora de casa nós estamos falando do estado de Minas Gerais quem que é o estado de Minas Gerais as terras as máquinas já responderam Minas Gerais somos nós e aí essas pessoas foram lá estudar fizeram concurso público para ajustar as contas colocou para fora eles são filhos de Minas Gerais todos nós aqui somos filhos de Minas Gerais ou será que os filhos de Minas Gerais são só os empresários só as máquinas só as terras ajusta-se as contas conta de quem essas pessoas tem contas para pagar ajustou as contas de quem eles são Minas Gerais as contas deles vão ficar desajustadas se a gente observar as mulheres que são a maioria hoje no mercado de trabalho todas elas na hora que vão embora está com a sacolinha do supermercado do sacolão elas estão levando alguma coisa para casa para os filhos e aí elas não vão poder não vão ter esse direito mais essas pessoas estão aqui em pequena quantidade porque mesmo desempregadas elas estão com medo de vir aqui elas estão com medo que os representantes da MGS vejam elas aqui e que elas percam uma chance que os representantes da MGS o senhor Itaner representante do governo não existe mais mas nós associação nós não conseguimos convencer isso devido a dificuldade que esse povo está passando quem aqui não conhece a crise do emprego essas pessoas na unidade delas atendem as pessoas desempregadas então elas sabem como funciona isso como que nós vamos fazer com essas pessoas nós viemos nessa casa aqui cada de cada dez pessoas que nos procura associação nós associação é eles perdem vão procurar os deputados nós vamos lá juntos vamos procurar os deputados eles têm aqui nessa casa nos deputados dessa casa o último suspiro na esperança de poder levar para casa o sustento aí o senhor Itaner agradeço vocês agradeço vocês por quê? você está desempregado por ter colaborado quatro ele é a pessoa que fez as contas lá fez os cálculos certo aí eu vou abordar o Ipseng o Ipseng é milionário a receita dele é milionário todo funcionário público deposita lá sagrado todo mês a retirada no seu pagamento então ele é milionário eles mandaram 212 pessoas embora aí com essa receita milionária eles tiraram gente da segurança da limpeza nós vamos colocar qualquer coisa que aconteça no Ipseng nós vamos estar colocando a culpa do governador do senhor Levi do Otto Levi porque é um absurdo mexer na saúde você não tem direito a trabalho aí você não tem direito a saúde também eles fizeram essa eles criaram a PPP a Uai pra Sasset o prédio é próprio é do Ipseng o aluguel daquele prédio paga a folha de pagamento duas vezes dessas pessoas que foram foram demitidas no Ipseng no mínimo duas vezes é só fazer um levantamento nós vamos descobrir quanto que vale um prédio de três andar de seis mil metros na Praça Sete o aluguel paga essa despesa esse aluguel vai ser dado de presente de graça para as PPPs parceria pública privada o cliente que vai na Praça Sete é do governo o prédio é do governo o maquinário é do governo a parceria o privado entra com o que por que por que que o governo com todos esses respaldos de economia tem prejuízo e o privado vai ter lucro é simples vai escravizar o trabalhador em Venda Nova eles privatizaram a Uai Venda Nova os funcionários que estão lá na privada ganham setecentos reais setecentos reais não ganha mais nada eu pergunto como que essas pessoas aí podem trabalhar nessa Uai Privada como ganhando setecentos reais o nosso ticket é quatrocentos reais é trezentos a mais como que um pai de família vai ganhar setecentos reais não tem condições vai trabalhar lá os adolescentes certo e quando esse pessoal aí recebe mil quatrocentos reais eles levam o dinheiro para casa para sustentar as famílias o adolescente que ocupou o emprego dessas pessoas em Venda Nova vai gastar o dinheiro com tênis com telefone e aí o pai de família desempregado e o filho empregado mesmo que com setecentos reais é um desalento muito grande as pessoas tem que ter consciência na hora de fazer conta o senhor o senhor Itané agradeceu duas vezes as pessoas por ter sido desempregada está aqui elogiando o trabalho ele falou das UAS Minas Gerais é excelência em qualidade isso é pesquisa nacional então vim aqui depois de ter desempregado contribui com as pessoas que foram desempregadas dar parabéns porque elas trabalham bem isso não é novidade não, nós já sabemos nós somos excelência por qualidade qualidade e baixo custo ninguém consegue superar a planilha de custo da MGS só supera quando escraviza os funcionários escraviza o trabalhador ganhar setecentos reais é escravidão é covardia eu comecei falando do Ipseng e queria relacionar uma coisa com a outra no Ipseng a gente começou um trabalho lá tinha várias pessoas que queria sair da MGS gostaria que isso fosse muito bem observado tinha várias pessoas que queriam sair da MGS a gente tentou junto a MGS um acordo para quem em vez de mandar as pessoas que queriam trabalhar queria continuar mandasse as pessoas que quisessem sair tinha pessoas que trabalhavam lado a lado uma queria sair outra queria ficar nós não conseguimos isso o bom é desempregar quem quer trabalhar a administração tem dificuldade de fazer isso tem um monte de critérios para fazer isso agora eu gostaria de perguntar os gestores da MGS como que eles conseguiram se tem toda essa dificuldade eu queria perguntar como que eles conseguiram no Barro Preto seis pessoas foram para para a unidade praça 7 aonde 156 pessoas foram demitidas eles conseguiram realocar seis e não conseguiram trocar uma pessoa que trabalhava do lado da outra uma que queria sair e a outra que queria ficar eu queria entender qual que é a lógica disso aí qual que é a lógica mandou 156 pessoas embora e nesse mesmo local realocou seis sendo que nós tivemos uma grande quantidade choveu de e-mail de pessoas que queriam sair no mesmo setor na saúde na saúde na cidade administrativa eu fiquei por dias tentando negociar a pessoa foi lá negociar falou eu quero sair meu colega quer ficar não foi possível mas nas voais foi possível eu gostaria de entender aliás eu não gostaria de saber é o pessoal da unidade barro preto que quer saber nós temos hoje nós temos hoje um governador antitrabalhador um governador que recebeu os empresários antes de assumir não recebeu a segurança não recebeu os deputados e não recebeu ninguém é um governador que entrou na loja do pai dele para ajudar o pai dele ele saiu de lá dono eu queria saber se essa casa vai aceitar que ele entre governador e sai dono de Minas Gerais Geraldo eu gostaria de solicitar sua conclusão porque senão não vai dar tempo de passar o vídeo tá beleza porra tinha coisa pra caralho pra falar podemos passar o vídeo pode passar o vídeo o vídeo é 3 minutos tá então nós vamos ver o vídeo é a terceira né já veio algum governador aqui ou não merece mais uma salva de palmas desde o dia que eu fui eleito dia 28 de outubro às 8 horas da noite devido protocolo de segurança eu tenho que andar com 4 pessoas me acompanhando policiais militares civis apaisados estamos inclusive aqui só tem que respeitar porque temos ideológica o que eu fiquei impressionado é o que ele já me falava com a tarde é que às vezes o compromisso é como se fosse daqui a 2, 3, 4 agora ele não fala mas só tem ele só lá porque nunca teve um governador lá no batendo a gente vê que quem assume parece que passa se considera a raiva da invatéria mas eu não sou não você entendeu eu sou o governador que quer estar junto com quem trabalha para saber os problemas parece que a ideia que eu passei a ler e eles falam agora eu sou a raiva da invatéria só rapidinho eu sou empresário do setor de serviços de limpeza e conservação empréstial e urbana e sou diretor do sindicato das empresas do estado de Minas Gerais e o grande problema que a gente tem encontrado é exatamente essa questão porque nós somos grandes geradores de emprego no estado no país e hoje por exemplo o estado de Minas Gerais criou a gente sabe que é um péssimo gestor mas criou no governo do primeiro mandato do Aécio Neves uma empresa concorrente nossa que é a MGS Serviços ela não entende como que o governo do estado cria uma empresa de limpeza fazer um serviço que tão banal acho que a preocupação do governo teria que ser governar e não fazer arrastar um rodo e uma vassoura uma ótima notícia do senhor é a sua primeira empresa sempre que vai ativar oh que benção estou gravando e vou passar para o presidente da federação nós que é o nosso presidente do sindicato em Minas Gerais e eu já posso adiantar porque o nosso secretário do planejamento já se aprofundou nessa questão e é um verdadeiro cabide de emprego exatamente é um verdadeiro cabide de emprego muito obrigado geraldo esse é um vídeo da campanha é isso eu queria só que você explicasse sobre o vídeo que foi passado esse vídeo nós começamos ele começou a circular a partir de dezembro então ele não é da campanha ele é posterior à campanha entendo ele é posterior à campanha e aí para concluir eu até pedi para ser usado o vídeo porque porque o empresário quando fala que o a remuneração da MGS é tão barata então como que essa remuneração é que vai ajustar as contas do Estado uma coisa uma coisa não casa com a outra ele falou até em tom de deboche do serviço muito barato e aí nós vamos aceitar que os serviços caros continuam continuem e vão cortar o serviço barato porque disso então tem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração e aí para encerrar eu queria dar uma informação pessoal aí que às vezes não é todo mundo que sabe a MGS tem hoje 67 sindicatos representantes hoje a gente vê aqui mais sindicatos de outras categorias que é o sindicato da nossa base eu espero que a gente consiga reverter isso que quem está com aviso quem foi demitido continue sendo funcionário da MGS mas nós temos que ter a consciência que nós temos que cobrar desses sindicatos se quer representar o trabalhador tem que trabalhar em prol do trabalhador eu aqui eu já vi várias categorias diferentes aqui nos apoiando e o sindicato não então eu queria agradecer a oportunidade eu tinha muita coisa para falar mas o tempo é curto certo é isso aí agradecemos o Geraldo Neres e convido o Landstone Timóteo Filho diretor do Sintel para suas considerações eu gostaria só para agilizar como tem muitos para fazerem o uso da fala que nós colocássemos aqui cinco minutos para cada um combinado bom dia a todos salve salve aqueles que são de luta porque todo dia a gente tem que madrugar orar a Deus não para dar glória a Deus igual aquele empresário fez para poder tirar o emprego de vocês e colocar vocês em uma situação muito precária presidenta queria agradecer aqui a presença da Bia que nos proporcionou esse fórum para que a gente possa tornar público a crueldade que o governo Zema vem fazendo com cada trabalhadores da MGS e não somente com cada trabalhador porque isso vai refletir na vida de cada cidadão mineiro porque como diz o deputado da base dele professor Wendel agora há pouco falou que não sabia que não foi comunicado e que acha que é um desrespeito o fato de que o governo não ter comunicado determinados deputados eu acho de fato é um desrespeito na realidade talvez eles devem ter comunicado de outra forma o modelo em si que vai ser feito é uma privatização o trabalho vai existir só que vai ser o trabalho precarizado uma prestação de serviço completamente auto vamos dizer assim superfaturada porque hoje antes se pagava 31 reais na emissão de um documento uma segunda via e hoje se paga 71 reais 72 aproximadamente duplicou o valor da emissão da carteira de uma segunda via isso para o cidadão é ruim e uma coisa assim estarrecedora é o fato de que quando fala que a MGS é uma empresa que está competindo com as empresas não ela está em determinados pontos estratégicos para o estado de Minas Gerais porque o serviço de identificação serviço de emissão de documento é Copom sabe que é da polícia militar são serviços essenciais estratégicos que tem que ter completamente o zelo daqueles que são do estado para que possas fazer a manutenção a prestação desse serviço e não pode abrir para iniciativa privada de forma alguma algo que é de importância no meu entendimento para o estado e nesse sentido na realidade ele só troca o modelo ao ver de ser o estado que vai ser o gestor vai ser a iniciativa privada onde que vai visar lucro dividendos então é uma coisa ridícula é a mercantilização de documentos de prestação de serviço é essencial para o cidadão e quero ressaltar também algo muito importante e dizer para todos aqui na mesa com todo respeito é que o trabalho é a maior força de expressão do ser humano e deve ser respeitado porque através do trabalho que o ser humano se coloca na sociedade onde vive atualmente eu represento as telefonistas pelo Sintel MG as telefonistas que trabalham no MGS e de forma muito geral o setor de telecomunicação é histórico na questão da privatização e quando se fala de privatização a gente tem que recapitular aí as emendas que foram feitas então a partir do governo do FHC que abriu as pernas para essas questões e que nada foram boa para a sociedade tão pouco para cada trabalhador porque você vê uma relação completamente empresas ganhando muito muito dinheiro milhões de dinheiro com a precarização da mão de obra em contrapartida cada trabalhador do setor de telecomunicação hoje vem passando aí uma situação ruim engenheiros operador de call center que é o que é o mais assim vamos dizer assim escravo de um sistema sabe rico de telecomunicação sabe então assim é é algo ridículo que a gente vem passando atualmente no Brasil são os valores da nossa república colocado como pano de chão para discurso de empresário ter que lucrar na vida de cada cidadão do Brasil isso é ridículo então esse momento aqui a gente está buscando fazer os nossos representantes refletir qual rumo que eles querem não só do estado de Minas Gerais mas do Brasil também porque da forma que está indo não pode ficar e nós queremos também fazer um pleito aqui para que a unidade do Barro Preto seja imediatamente reaberta porque não pode fechar uma unidade do Barro Preto seja qual for a unidade das UAS que é um modelo que vem dando certo e a gente não pode admitir isso então assim fica aí o meu apelo e outra questão também que eu queria responder que sentido tem fechar as UAS simplesmente para colocar as PPPs eu queria que o Zeme explicasse isso ou na sua pessoa ou na pessoa pessoal dele que eu queria falar isso olhando nos olhos deles também como ela é de Araxá Araxá também teve uma história muito bela passada mas por questões econômicas tornou um circuito de mineradoras acabou ali aquela questão dos hotéis o circuito aquático ali de águas acabou caiu para o terra hoje está tudo esburacado o Triângulo Mineiro então quando o Brasil poderia estar investindo em turismo tem na contramão e está aí o reflexo disso daí essas barragens precárias porque nenhum empresário dessas multinacionais está preocupado com cada cidadão brasileiro não está preocupado com o bolso e com os dividendos agradecemos o Landstone e o Timóteo Filho pelas considerações aqui iniciais para esta audiência contribuição e reflexão importante nesse momento e convido nesse momento o Renato Campos Amaral coordenador nacional do movimento luta de classes para suas considerações por cinco minutos bom dia pedir licença para falar de pé queria agradecer a comissão muito importante esse debate em especial a deputada Beatriz Serqueira que não deu esse espaço aqui para a gente conseguir discutir a situação primeiro eu queria pontuar que é muito importante a gente considerar que o que está acontecendo com a gente aqui está ligado ao que está acontecendo em todo o país a gente está em vias de fazer uma luta muito grande contra a reforma da Previdência que vai tirar a gente e vários direitos históricos da classe trabalhadora condenar a gente a trabalhar até morrer inclusive obrigar os trabalhadores a conseguirem trabalhar durante 40 anos ininterruptamente sem nenhum momento ser demitido na vida para aí sim quando chegar aos 62 anos no caso da mulher e 65 no caso do homem conseguir a aposentadoria eu estou dizendo isso porque nenhum trabalhador da MGS que eu conheço consegue trabalhar tranquilo e não consegue não vai conseguir fazer 40 anos de serviço dentro da empresa mesmo passando num concurso alguém aqui imagina trabalhar na MGS por 40 anos e aposentar na MGS eu não conheço nenhum aposentado da MGS gostaria muito de ser apresentado a ele mas o que acontece é a rotatividade dessa empresa que faz com que a precarização seja uma presença diária nas nossas vidas e é isso que a gente precisa também enfrentar eu queria fazer algumas perguntas primeiro o Zema faz o que quer quando quer sem justificar nada porque até o momento ele não apresentou uma planilha com uma conta de 1 mais 1 2 mais 2 para dizer o porquê que a unidade Barro Preto não serve ao Estado e o porquê que a unidade para essas 7 tem que fazer as demissões até o momento esse governador nem para escrever num quadro gravar uma live no Facebook porque ele não tem coragem de aparecer na nossa frente nem para fazer um videozinho de WhatsApp teve para justificar que a unidade Barro Preto que a unidade lá da Praça 7 ou até que as outras demissões que ele provocou no Ipseng na Secretaria de Saúde que elas têm justificativa para acontecer até agora a gente não sabe que dinheiro é esse que vai deixar de ser utilizado do Estado e vai ser investido em qualquer outra coisa porque nem as outras coisas ele tem investido o Zema fala vão investir em educação demitiu agora 9 mil trabalhadores em educação cortando o tempo da escola integral não vai ter mais escola integral no governo Zema que investimento em educação é esse ah não vamos investir em saúde investir em saúde demitindo agentes de limpeza do instituto lá do Ipseng demitindo vigia no Ipseng no hospital cortando o convênio do Ipseng assim você investe em saúde como que o Zema vai resolver esse problema do Estado que ele está criando porque ele está aumentando o desemprego no Estado aí o Zema aparece no Twitter e lá no seu Instagram dizendo que agora que estou nos Estados Unidos e criamos mais empregos do que não sei aonde onde? só se foi ele que contratou na Eletro Zema só se ele contratou na Petro Zema mas não foi no governo de Minas Gerais não tem mais emprego para nenhum cidadão mineiro nesse Estado o que tem é demissão é isso que o Zema está apresentando a todo mundo estamos aqui na MGS mas ele quer privatizar a CEMIG também ele quer provocar demissão da CEMIG ele quer também provocar demissão da educação da saúde etc então não existe justificativa plausível até agora não convence nenhuma criança de que é melhor demitir na MGS ou que é melhor fechar a unidade Barro Preto porque o que ele está provocando é desemprego é miséria nesse Estado de Minas Gerais e nós não vamos deixar que isso aconteça nós não vamos querer aumentar as filas do desemprego nesse país essa é uma primeira questão a outra questão aqui que também foi colocada e eu acho que a gente a gente precisa dizer eu queria que o pessoal do governo aqui o Itaner e a PPP na Praça 7 como é que está essa situação porque pelo que todo mundo se diz lá essas demissões que aconteceram que foram mais de 100 demissões 150 e tantas demissões que aconteceram na unidade estão dizendo que isso prepara o terreno para privatizar mas o Zema não apresentou nada o governo dele não apresentou nada por isso que eu queria muito que o Otto Levy tivesse sentado nessa mesa para ele poder dizer na nossa cara qual que é a vontade do governo Zema e onde o cidadão mineiro e a cidadã mineira vai melhorar suas condições de vida com a PPP na Praça 7 não existe isso também nenhuma justificativa então ele faz o seu bel prazer que nem um menino mimado fininho de papai que faz o que quer quando quer e todo mundo passa a mão na cabeça esse não pode ser o governador de Minas Gerais menino mimado não pode governar estado de Minas Gerais não pode governar nação bom e eu queria já concluindo para dizer o seguinte primeiro queria também que o pessoal falasse em relação às trocas na MGS porque negociando sobre terra arrasada tem que cortar então vamos fazer um plano de demissão voluntária na MGS e vamos ver quantas pessoas vão sair e a empresa se rearticula para substituir quem queria sair porque realmente muita gente se dispôs a trocar muita gente se dispôs a trocar mas só que às vezes a pessoa pergunta lá uma lista e fala olha o seguinte quem quer sair da empresa assina aqui aí fulano lá quer sair ele assina quem quer ficar aí fulano eu quero ficar assina demite quem quer ficar e fica quem quer sair é assim também não pode ser assim também que vai ser o funcionamento do Estado o que a gente quer e a nossa luta é para que a MGS se fortifique enquanto uma empresa pública que é que a única forma de ingresso nessa empresa tem que ser concurso público processo seletivo ou concurso público e melhor que seja concurso público e que esses trabalhadores mesmo não tendo estabilidade por lei isso aí não precisa explicar que a gente já está careca de saber os trabalhadores tem que ter direitos e esses direitos foram conquistados através de anos de luta porque várias outras empresas públicas que também são seletistas respeitam isso a gente não vê essa rotatividade tão grande no Banco do Brasil na Caixa Econômica na CBTU na CEMIG na Copasa no Prodeng no mesmo lugar nenhum a gente vê na MGS porque a precarização no serviço é uma característica da empresa e tem que deixar de ser para que ela se fortaleça inclusive no Estado nós estamos querendo trabalhar todo mundo aqui queria trabalhar ninguém queria estar aqui hoje não todo mundo queria ir lá trabalhar normal como todos os dias para ganhar o pão de cada dia agora quem provocou isso foi o governo Zema e ele tem que explicar para nós por que ele fez isso e essa sacanagem com a gente e para concluir eu acho que também só para ratificar essa audiência não pode servir só para justificar o que já aconteceu e a volta gente valeu muito obrigado abraço tudo de bom para vocês não pode servir para isso a nossa reivindicação aqui é muito clara é pela reabertura da unidade Barro Preto que não tem justificativa plausível de fechar ela até o momento é a reabertura imediata e a volta desses trabalhadores da unidade Barro Preto para lá e a outra é a realocação dos companheiros da Praça 7 quem foi demitido na Praça 7 então que realoque dentro da empresa cria vagas dentro da empresa é isso que a gente queria discutir aqui essa reivindicação está clara está clara a nossa reivindicação imediata realocação do pessoal da Praça 7 e mais reabertura imediata da unidade Barro Preto eu já queria aproveitar que tem um monte de gente filmando e tudo mais queria mandar um recado para todos os trabalhadores da MGS de outros setores inclusive do interior do Estado a única maneira da gente conseguir barrar esse ataque do governo Zema é a gente fazendo uma greve geral nessa empresa são 24 mil trabalhadores da MGS no Estado quem mantém tudo funcionando são trabalhadores da MGS são quantos mil na cidade administrativa são quantos mil nos órgãos também do interior de Minas Gerais eu quero ver quando o hospital não conseguir abrir porque não vai ter porteiro nem vigia não vai ter gente da limpeza eu quero ver quando a cidade administrativa vai funcionar se não vai ter nem a pessoa para assinar se a pessoa vai entrar ou não vai para dar o crachá quero ver se o pessoal vai substituir porque também não vai quero saber que hospital vai abrir que enfim todos os setores que a MGS está que são vários são inúmeros se a gente fosse falar todos aqui e a gente ficar a manhã inteira falando o quanto que é importante esses 24 mil trabalhadores da MGS para o funcionamento do Estado de Minas Gerais então essa greve vai acontecer e aí o Zema vai ter que descer do seu salto alto e conversar com a gente olho no olho porque quem manter esse Estado funcionando são os trabalhadores que dia após dia fazem abrir as portas no Estado de Minas Gerais e fechar quando ela precisa fechar porque é assim também que as coisas vão funcionar então nós trabalhadores da MGS vamos estar organizados então cada vez mais organizados então o Zema ou conversa ou recebe a gente recebe as entidades de base de classe e negocia sobre o que está acontecendo ou ele vai tremer de medo desses 24 mil trabalhadores da MGS agradecemos o senhor Renato Campos Amaral e passo nesse momento a palavra ao Hélder Versosa Morato assessor jurídico da MGS excelentíssima deputada Rosângela Reis excelentíssima deputada Beatriz Serqueira excelentíssimo deputado professor Wendel Mesquita senhor Itaner Luan Delma Geraldo Renato todos os representantes todos os colegas aí da casa da MGS e demais entidades sindicais aí representantes a MGS como você sabe nós vivemos da venda de serviços nós assim como a CEMIG vende energia nós vendemos serviço e quanto mais serviço essa sempre foi o nosso propósito e lutamos por isso todos esses anos eu sou testemunho disso há 26 anos e esse é o nosso objetivo ser a maior empresa prestadora de serviços públicos no Brasil mas dentro dessa realidade orçamentária que o Estado passa hoje algumas registros precisam ser feitos para que esse momento difícil que estamos vivendo seja feito alguma justiça na virada do ano tem alguns colegas aqui como testemunha nós já estávamos com a PPP da Praça 7 já firmada para assumir em 1º de janeiro com a demissão cerca de 500 colegas e nos foi dada a oportunidade a partir do movimento dos empregados junto ao governo que iria tomar força foi dada a oportunidade em 4º de janeiro foi foi assumido um compromisso pelo atual governo de dar a oportunidade da MGS mostrar a sua viabilidade na Praça 7 e aí preservou o doutor Otto preservou o contrato da Praça 7 com a MGS num ato de bastante ali naquele momento bastante altivezo porque não tinha ainda o conhecimento do Estado ali mas deu oportunidade aos trabalhadores e a partir daí a MGS vem desenvolvendo junto com a CEPLAG os estudos para mostrar a sua viabilidade lá na Praça 7 e assim esperamos que tenhamos êxito de continuar e mostrar essa viabilidade vamos lutar por isso até o fim a partir da administração tomar posse foi feito um estudo geral dos contratos da MGS da capacidade orçamentária do Estado de manter esses contratos não há nada contra a MGS ou contra o trabalhador da MGS mas uma realidade é que o governo não tem as secretarias não tem recurso não tinha um recurso para manter aquele tamanho de contrato e isso se houvesse a continuidade naquele número que estava contratado poderia levar a insolvência total até da empresa porque não estávamos já recebendo em dia e a continuidade daquele processo poderia levar a insolvência no recolhimento de impostos salários e tudo então a solução foi realmente a redução dos contratos naquilo onde seria possível e dentro das prioridades da área de saúde e segurança que poderiam ser feitas o que nós temos recebido na MGS a garantia de que haverá recursos para todo e qualquer desligamento e que a MGS poderá mostrar a sua viabilidade a questão que está posta de realocação difícil é porque no nível estadual nós estamos recebendo devolução praticamente de todos os órgãos as secretarias receberam os comunicados que é para se adequar ao tamanho do orçamento uma responsabilidade fiscal que faça necessário e para que a MGS possa receber a sua fatura em dia possa honrar os seus compromissos com os empregados então todas as secretarias estão fazendo esses estudos e fazendo essas reduções dentro do orçamento que tem para a sua gestão a MGS paralela a isso já vendo essa dificuldade do estado há algum tempo já tem procurado serviços alternativos fora do estado temos visitado prefeituras visitamos a prefeitura de Mariana fizemos um contrato com a prefeitura de Mariana visitamos a prefeitura de Juiz de Fora tentando um contrato na área de educação um contrato expressivo na área de educação com a prefeitura de Juiz de Fora e tentando ampliar o nosso leque de serviços na administração municipal que está com situação um pouco melhor para as faturas da MGS então temos já há muito tempo visto essa dificuldade orçamentária do estado e buscando esses contratos alternativos para não ficar tão dependente do orçamento estadual então sim do ponto de vista da MGS buscamos crescimento dos contratos buscamos tudo mas temos a limitação da demanda do cliente e do seu orçamento então a partir daí tem se feito uma gestão tentada uma gestão mais responsável mas foi dada a oportunidade para a MGS isso Toroto falou e outras autoridades que a MGS mostra sua viabilidade financeira realmente é preocupante não adianta a gente chegar e tapar os olhos e dizer que a MGS poderia manter aquele total de empregados que tinha em 1º de janeiro porque o governo não tem capacidade de pagamento hoje isso é uma realidade orçamentária que ela é pública e o governo tem que o governo tenha o governo dentro até dentro dessa linha de corte dentro daquilo que é possível só para explicar para vocês desde dezembro já desligamos 605 cargos de chefia sem concurso ok então esse é um número que esse é um número que para vocês que são salários mais altos e que o governador determinou prioridade no corte então já são até a data de ontem 605 desses sem concurso hoje esse percentual de empregados contratados por recrutamento amplo já reduziu a 2,75% quando o governador encontrou lá era próximo de 5% ou seja esse percentual de forma objetiva demonstra que ele tem priorizado os concursados na manutenção só que é um tamanho de orçamento é um tamanho de orçamento e que a MGS na medida do possível ela tenta esses novos contratos com a via alternativa então eu deixo aqui o registro de que primeiramente na virada do ano o doutor Otto é uma iniciativa dele pois já havia uma ordem de serviço em dezembro para a PPP assumir em 1º de janeiro uma iniciativa da CEPLAG junto com o doutor Itaner de dar oportunidade a MGS demonstrar sua viabilidade na Praça 7 e acreditamos que vamos conseguir devido a eficiência dos trabalhos que temos que temos feito então assim é um esse estudo continua e continuamos diariamente à disposição do governo para demonstrar essa viabilidade eu agradeço a oportunidade de manifestação e ficamos aí na esperança de que essa crise fiscal passe o mais rápido possível para que esse momento difícil passe e voltemos a contratar ok muito obrigado a todos agradecemos o senhor Helter Versosa pelas considerações aqui colocadas e convido nesse momento a senhora Idelma Siqueira da Costa auxiliar administrativa do posto UAI do Barro Preto para suas considerações por cinco minutos bom dia a todos eu como funcionária da UAI do Barro Preto estou aqui já demitida como todos os funcionários e venho falar sobre a importância da unidade como o cidadão vai perder com o fim da unidade do Barro Preto a unidade do Barro Preto ela tinha um atendimento diário de cerca de dois mil cidadãos por dia sendo que eram produzidas seis mil carteiras de identidade por mês mas a produção de carteiras de trabalho ou outros tipos de serviços essenciais à população como prova do DETRAN emissão de CPF seguro seguro desemprego orientação para vagas para os trabalhadores desempregados esses serviços são de extrema importância para a população e o governador simplesmente tirou essa unidade tirando o direito desse cidadão de ter acesso a esse serviço qual foi a desculpa? a desculpa é que essa demanda seria absorvida pela unidade da Praça 7 e que seria necessária por causa de gastos redução de despesa contenção de despesa mas tirar serviços essenciais do cidadão é realmente a forma mais adequada para conter despesas? acho que não a unidade ela além de da prestação desse serviço direto de emissão de documentos tínhamos diversos trabalhadores que prestavam serviço diretamente dentro do instituto de identificação como bem disse a Beatriz esses trabalhadores ajudaram muito a manter os dados da identificação de pessoas que ajudaram inclusive na identificação das pessoas lá de Brumadinho isso é essencial para a população essa facilidade que a unidade tinha por estar dentro do próprio instituto de identificação favorecia muito muito ao cidadão na hora de conseguir ter acesso a esses serviços além disso a questão de redução de gastos a unidade já havia passado por uma reformulação que foi em setembro de 2017 para reduzir as despesas ou seja já tinha sido feito o necessário nessa unidade para manter dentro do padrão de despesas necessário para o Estado mesmo assim o governo optou por o governo do Estado optou por fechar prejudicando não só o cidadão que agora vai ter que procurar todos esses serviços na unidade da Praça 7 que é a mais próxima essa também foi uma das justificativas que tinha duas unidades próximas mas a unidade da Praça 7 sofreu uma redução de 175 funcionários pelo que eu fiquei sabendo 164 funcionários como é que a unidade da Praça 7 vai absorver toda essa demanda de mais 2 mil atendimentos diários com essa redução de funcionários não tem como não tem como mesmo além disso mudaram também o horário da unidade da Praça 7 e a unidade do Barro Preto também a localização favorece muito ao cidadão a Praça 7 é ótima o atendimento mas ela fica no Centrão bem no miolo de Belo Horizonte isso desfavorece aquelas pessoas que tem dificuldade de locomoção de alguma forma idosos então essas pessoas procuravam a unidade de Barro Preto e agora não vão ter mais para onde ir vão ter que enfrentar o centro de Bergá e irem a Praça 7 fazer seus documentos não vai ter outra alternativa além disso como bem lembrado pelos colegas a população do interior tinha a unidade do Barro Preto como referência para resolver as demandas as questões mais difíceis porque como estamos dentro do Instituto de Identificação quando o cidadão chegava a unidade do Barro Preto ele conseguia a gente acionava o Instituto de alguma forma por meio desses nossos colegas que prestavam serviço lá dentro e aí esses colegas conseguiam resolver melhor resolver essas demandas vindas do interior essas dificuldades que o cidadão vindo do interior tinha porque justamente por causa da proximidade com o Instituto de Identificação o fechamento da unidade também vai gerar um impacto não só nas nossas vidas como funcionários mas assim no Barro Preto vai prejudicar o comércio local porque o entorno do Barro Preto muitos comerciantes voltaram suas atividades pela circulação de pessoas geradas pela unidade eram muitas pessoas diariamente duas mil pessoas isso modifica muito o comércio local enquanto estávamos lá ouvimos dos comerciantes que alguns funcionários seriam demitidos porque não haveria demanda suficiente para esses funcionários já com o fechamento da unidade com relação aos funcionários foram 94 funcionários demitidos a MGS não se deu trabalho de falar para os funcionários do fechamento o fechamento foi anunciado para nós uma semana antes simplesmente o fechamento não foi falado de demissão deixo claro aqui o governador até entrevistas a mídia foi até rede de TV foram a unidade fizeram reportagens e falaram que nós seríamos realocados mentira pura foram fomos todos demitidos quanto a essas demissões fizemos concurso não estamos lá porque fomos indicados por alguém fizemos concurso e a lei é coberta a lei nos protege então a MGS fez uma demissão de forma muito arbitrária não observou que o trabalhador mesmo seletista de uma empresa pública tem que passar por um processo administrativo para ser demitido como determina a súmula 57 do TRP não houve não houve processo administrativo ficamos sabendo nessa demissão eu mesma eu cheguei na MGS com a minha cartinha de devolução e eles pegaram e me deram uma senha para demissão foi assim que os trabalhadores tiveram confirmação de que seriam demitidos e isso é um desrespeito um desrespeito ao trabalhador ao cidadão que estudou fez prova com relação a desculpa do governador de que seria mais econômico passar isso para esse serviço para a iniciativa privada a gente tem que considerar com quem que empresário que vai querer pegar um serviço que vai dar prejuízo nunca nenhum empresário vai querer assumir um serviço que vai dar prejuízo como bem disse o Renato eles vão utilizar do trabalho quase que escravo a gente não pode falar propriamente escravo tem esse salário irrisório de 700 reais e além disso vai precarizar o serviço demais para ele conseguir lucro então já que é assim mas a unidade ela em si ela não dá prejuízo para o governo a unidade do barro preto ela fica situada num prédio público não paga aluguel não paga luz não paga água e mesmo assim está dizendo que vai que gera despesas que é uma redução necessária não é necessária não a unidade gera serviços essenciais presta serviços essenciais para a população e não gera essa despesa toda que eles estão dizendo aí o governo não mostrou nenhuma planilha nada que indique qual é o prejuízo que a unidade o Aibarro Preto apresenta para o governo isso não pode nós não podemos aceitar isso o governo não pode fazer isso assim nós elegemos o governador para que ele ajude a população ajude o povo não é para que ele faça uma redução orçamentária assim sem sem uma justificativa não para o serviço público tudo tem que ser justificado é um princípio tudo todas as decisões inclusive do governador tem que ser motivada inclusive esta é uma questão da ilegalidade das demissões feitas pela MGS não houve motivação não houve processo seletivo não houve processo administrativo e agora estão sendo demitidos dessa forma ilegal e imoral eu posso dizer que imoral sem razoabilidade nenhuma como um governo fala já me informaram que o meu tempo está esgotado então eu quero agradecer a deputada Beatriz ao deputado Endel pela oportunidade de a deputada a deputada Rosângela desculpa pela oportunidade de estarmos aqui lutando não só por nossos serviços nossos empregos mas também pelo cidadão pelo serviço prestado ao cidadão dessa cidade agradecemos as considerações da senhora Idelma e que trouxe aqui mais alguns pontos que foram importantes aqui para que a gente pudesse refletir que ela é auxiliar administrativa da UAI conhece bem lá o serviço prestado e a importância que é então detalhou bastante Delmo parabéns pela sua exposição quero registrar a presença do deputado Sargento Rodrigues ao qual passo para as considerações porque ele tem outros compromissos obrigada obrigado presidente bom dia a todos presidente o requerimento de iniciativa da deputada Beatriz Serqueira nós aprovamos lá na comissão de administração pública da qual sou membro efetivo peço desculpa por não estar aqui no início dos trabalhos porque estava presidindo a comissão de segurança pública acabei de relatar aqui a nossa presidente a deputada Rosângela Reis que nós estamos num volume a própria Beatriz Serqueira sabe disso ontem ela saiu da audiência da comissão parlamentar de inquérito Brumadinho e depois foi para a comissão de direitos humanos então nós estamos num volume aqui de audiências nós estamos sendo demandados constantemente por diversos setores da sociedade então estava lá na comissão de segurança pública tratando de assuntos de projetos e requerimentos da comissão feito isso presidente eu gostaria de dizer também que o requerimento recebeu a nossa aprovação pela comissão de administração pública para que a audiência pudesse ser realizada conjunto nós estamos acompanhando aí o desenrolar e as ações que o governo vem desencadeando ao longo desse período de governo eu mesmo tive a oportunidade quando lá estive conversando com o secretário Otto Levy ele me fez uma cobrança quando eu disse que a demissão dos vigilantes que foi objeto de audiência pública na comissão de segurança pública os vigilantes que faziam a segurança nas escolas estaduais que era uma economia porca ele falou deputado só disse isso falei disse e repito continuo entendendo que é uma economia porca secretário talvez o senhor não goste muito do termo mas é o termo que eu entendi na minha avaliação de quem está exercendo o mandato há 20 anos o que nós entendemos é que o governador Romeu Zema ontem mesmo eu fiz uma dura crítica a ele ele teve a coragem de ir à imprensa e vou citar esse exemplo para vocês compreenderem um pouco melhor dessa dinâmica desse processo todo desses pouco mais de 100 dias de governo da gestão dele eu ainda ainda quero ser um pouquinho mais cauteloso nesse aspecto porque eu vim de um outro governo e eu tenho uma avaliação diferente do outro governo então estou um pouquinho mais cauteloso mas eu não tenho nenhum milíndre em estar cobrando e sendo contundente na minha fala seja de qualquer governo o que aconteceu com o governador na declaração que ele disse agora referente a Brumadinho ele teve a coragem de dizer que o estado não falhou no episódio de Brumadinho o estado não falhou é para vocês terem vocês terem a noção o quanto o governador desconhece absolutamente o trato da administração pública ele não sabe absolutamente nada olha alguém tem que explicar para ele o que é estado alguém tem que explicar para ele o que é estado o serviço prestado pelo AI lá no Barro Preto é o estado a Assembleia é o estado o MP é o estado o Tribunal de Contas é o estado a Agência Nacional de Mineração que tem o dever legal de fiscalizar a segurança das barragens é o estado mas ele não sabe ainda ele não tem a mínima condição de dizer olha que um braço um órgão público é o estado ele não tem essa noção e ele não tem ainda a noção do que é política pública do serviço prestado na ponta da linha ele não tem a mínima noção do que é isso então à medida que ele não tem noção ele não vai compreender a visita que eu deputada Beatriz Serqueiro deputado fizemos lá no Instituto de Criminalística com a Comissão Parlamentar de Enquete que sofre pressão de todos os lados principalmente por causa da Vale que é poderosíssima para em detrimento das famílias dos atingidos que é o principal objetivo nosso de pelo menos fazer uma defesa de amparar de alguma forma ele não tem a exata dimensão presidente Rosângela Reis de que as pessoas que estão ali no Instituto de Identificação lá no Barro Preto está acolhendo demandas de uma população carente que necessita desse trabalho porque é muito diferente você lidar com um cidadão que mora na Zona Sul eu falo isso por quê? porque eu morei na periferia até os 34 anos de idade então ser morador de favela para mim foi um aprendizado enorme na minha vida e que eu vou carregar para o resto da minha vida para saber separar as coisas e a necessidade que o cidadão mais humilde tem eu depois de um bom tempo de mandato cheguei a conclusão e passei a falar isso inclusive para os próprios policiais militares nos mais longínquos rincões de Minas já que eu conheço 820 municípios dos 853 dizendo que muitas vezes a única manifestação do Estado é uma dupla de policiais ali ou às vezes uma escola pública e que essas pessoas devem entender que quem necessita do poder público são os mais humildes rico quando aproxima do poder público ou ele está caçando alguma vantagem ou ele está tentando ter uma tratativa mais promíscua com o poder público de levar alguma vantagem essa é a realidade então como ele não entende e eu estou fazendo esse preâmbulo maior essa contextualização porque ele não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz em relação a essas situações aí ele simplesmente pensa em número porque ele veio de um setor onde ele com as suas empresas eletrozefa e pós de gasolina ele vira para o chefe da área de pessoal dele seja lá diretor ou gerente e fala olha nós vamos reduzir custos e vamos fazer assim porque eu preciso obter mais lucro então você demite faz uma seleção daqueles que os gerentes entendem que devam ser demitidos ou encarregados ou supervisores que nome ele dará para os seus negócios particulares e vamos demitir x número de pessoas porque eu preciso obter mais lucro e assim é feito e ele vem para o Estado achando que o Estado é a mesma coisa o Estado não é a mesma coisa o Estado ele leva a política pública o objetivo o fim de termos poder público para quem vai ter assembleia para quem vai ter ministério público tribunal de contas poder judiciário executivo com uma estrutura gigantesca para fazer a política pública chegar até a ponta da linha então os senhores e as senhoras exercem uma política pública para os mais humildes para as pessoas que mais necessitam pessoas que muitas vezes não sabem chegar num posto de atendimento de vocês e não sabem nem explicar o que ele deseja na hora de ser atendido e aí é esse trabalho sério é esse trabalho de compromisso e entender e se colocando no lugar dessas pessoas mais humildes que realmente não tem condições financeiras e portanto não teve condição de acesso à educação melhor à informação que o trabalho de vocês ganha uma visibilidade e um contorno de relevância muito maior mas ele não sabe disso ele não sabe disso então é preciso que a Assembleia deputada Beatriz Serqueira é Assembleia professor Wendel Assembleia deputada Rosângela Reis que nós deputados venhamos a mostrar isso para o governador olha governador o senhor está cometendo o erro atrás de erro vamos cortar vamos cortar onde realmente aos cargos comissionados como eu disse para o secretário secretário o senhor quer economizar o senhor está demitindo aqui 635 vigilantes pais de famílias que fazem o trabalho relevante a uma das principais políticas públicas que o estado presta que é a educação a segurança de escola segurança física as estruturas de alunos de pais de professores corta em cargo comissionado que o estado está aparelhado o estado está lotado de cargo comissionado que ele fez um corte mas não fez o total corta lá mas não ele que é que acontece ele chama o secretário de planejamento e gestão que eu tenho respeito pela pessoa do secretário mas a pessoa do secretário tem respeito mas ações que estão sendo empreendidas e feitas levado a cabo pelo secretário são absurdamente equivocadas eles estão na direção errada tem outras áreas que podem ser cortadas eu por exemplo era contrário a privatização de alguns estatais já sou a favor porque eu prefiro vender semig codemig copasa e preservar o emprego do cidadão eu sou a favor eu sou eu eu sou a favor pelos 20 anos de experiência que eu tenho nessa casa eu sou a favor porque eu prefiro preservar o emprego e preservar uma política pública de qualidade a qual o estado tem o seu dever o seu poder dever então as ações que o governador está empreendendo as ações são absurdamente equivocadas assim como foi com os vigilantes e agora com aqueles que estão trabalhando nos postos de atendimento por quê porque representa a efetividade de uma política pública importante para as pessoas necessitarem então a minha posição é contrária à medida do governador ele precisa ser um pouquinho mais hábil precisa ter um ser um pouco mais bem assessorado de pessoas um pouco que leve propostas melhores para o governador e nós da assembleia temos que ser a trincheira né e a voz daqueles que realmente não tem voz esse é o nosso papel o nosso dever então nesse sentido eu já finalizo as minhas considerações dizendo o seguinte como membro da comissão de administração pública nosso posicionamento será contrário e se for necessário vamos pedir a consultoria da comissão que estude uma forma que seja apresentada a deputada Beatriz Serqueira em nome da comissão de administração pública que eu diria que o tema é afeta esta comissão né é a matéria da comissão que a consultoria elabore lá de imediato não só os requerimentos sem prejuízo para os demais requerimentos que serão propostos mas que elaborem uma emenda uma emenda para ser apresentada na reforma administrativa que venha garantir porque aí nós fazemos uma discussão também em plenário que venha fazer a garantia da manutenção desses postos de trabalho como política importante e como fruto do debate desta audiência pública então que elabore a emenda a ser apresentada em plenário subscrita pelos membros da comissão de administração pública e obviamente também pela comissão de assuntos municipais então elabore e nós apresentaremos enquanto comissão e não individualmente porque assim ela tem mais força e ela entende que ela vira uma emenda suprapartidária ela não seria nem de partido A de B ou de C que é o que interessa a vocês vocês não estão acredito vocês que vocês não estão preocupados com a coloração partidária acredito que vocês estão preocupados com a solução e o melhor encaminhamento esse é o que esse é o encaminhamento né e encerro as minhas contribuições iniciais neste debate e vocês têm todo o direito e devem lutar arduamente com todas as forças em defesa do trabalho de vocês porque quem defende o trabalho defende a dignidade da família obrigada 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 deputado sargento rodrigues antes de nós ouvirmos o próximo convidado que é o Luan Henrique que é trabalhador do posto Aida praça 7 nós vamos ouvir o deputado professor Ueno muito bem serei muito breve aqui isso eu já fiz uso da palavra no início só quero manifestar mais uma vez meu apoio eu vou ter que me retirar porque temos uma visita técnica lá na Serra da Piedade eu estou aqui presidindo a frente para lamentar em defesa da Serra da Piedade tivemos uma audiência aqui com quase mil pessoas e hoje estaremos lá vários deputados visitando agora as 13 horas daqui lá o deslocamento é longo então eu vou ter que me retirar mas quero aqui mais uma vez deputada Beatriz como coautor desse requerimento registrar o meu apoio a vocês e fazer um encaminhamento sei que será feito ao final os encaminhamentos o sargento Rodrigues deputado fez um encaminhamento muito prudente importante que essa emenda mesmo não sendo da comissão de administração gostaria de assinar com vocês viu deputado e deputada Beatriz quero fazer um segundo encaminhamento para que a gente possa solicitar lá a deputada Beatriz Serqueira uma reunião com o secretário de planejamento para mostrar a indignação dessa casa dessa comissão destes deputados a indignação com o fechamento dessa unidade da Uai Barro Preto então fica aí o registro porque aí a gente possa fazer isso em conjunto porque se um deputado só solicitar não vai com tanta força como uma solicitação de uma agenda em conjunto e aí aqueles deputados que quiserem fazer parte eu quero fazer parte dessa visita ao secretário de planejamento para mostrar a indignação dos belo-horizontinos nesse caso específico então conte comigo aí no apoio viu deputado a deputada continuará aqui estarei muito bem representado com a deputada Beatriz Serqueira que é uma guerrida e uma defensora dos trabalhadores então me sinto muito bem representado com a senhorita viu deputado agora a gente corta aqui vossa excelência já teve o normativo nós estamos na mesma casa então que a senhorita deputada possa continuar os trabalhos como sempre vem fazendo nessa casa com maestria e ao deputado sargento Rodrigues também fica aí os meus parabéns pela colocação do encaminhamento da emenda muito obrigado a você gente obrigada com a palavra Luan Henrique Pereira que é trabalhador do posto Aida pra C7 minutinho Beatriz a sugestão dada pelo deputado professor Wendel Mesquita eu solicito a consultoria que já transforme também em requerimento um pedido para que seja agendado uma visita e aqui obviamente a sugestão se assim a deputada Rosângela Reis se assim também concordar a visita das comissões de administração pública e assuntos municipais seja agendada uma visita para tratar do objeto dessa audiência pública um requerimento que aí fica formalizado pelas duas comissões desculpa aí a minha intervenção mas era propositiva excelentíssima deputada Beatriz Sirqueira deputada Rosângela e o professor Wendel bom dia bom dia eu gostaria aqui de tratar alguns assuntos referentes ao I Praça 7 primeiramente eu gostaria de dizer ao senhor Itaner que ele disse que ele compareceu lá na Uai Barro Preto falando que essa unidade jamais seria privatizada e lá na Uai Praça 7 na virada do ano do nosso retorno que foi no dia 8 de janeiro ele esteve lá presente dizendo que a Seguai lutou para o modelo Praça 7 dentro da unidade eu quero dizer que hoje se o senhor está no cargo que você ocupa é devido ao trabalho dos nossos empregados na UGS e eu gostaria de dizer que nessa fala do senhor você foi contraditório porque da mesma forma que na virada do ano você pediu a exoneração porque não aceitava o modelo PPP dentro da Uai Praça 7 também entra na mesma condição então eu gostaria de dizer isso e eu gostaria de deixar para a deputada Beatriz essa pauta do que eu vou trazer para você e algumas situações referentes à unidade Uai Praça 7 primeiro eu não estou aqui para puxar saco de ninguém eu acho que se a pessoa ela é competente naquilo e ela tem o conhecimento ela tem que realmente estar no cargo com a loucura agora de fato se a pessoa não tem competência e fala concreto daquilo que ela está dizendo é para ser demitida então eu quero dizer alguns pontos aqui referente à unidade Uai Praça 7 primeiro nós não tivemos nenhum comunicado da demissão nossa na virada do ano como o Helder já disse e nós ganhamos em ata no Ministério Público você pode estar olhando aí no dia 4 de janeiro que por fim se o Estado após o estudo anunciado entender pela retomada do contrato da concessão administrativa com a empresa Praça 7 que adote medidas junto a MGS para realocação dos 453 empregados de modo que esses não fossem efetivamente prejudicados registra ainda o Ministério Público do Trabalho TRT3 tem súmula expressa que já foi dito 57 dispondo como se darão eventuais rescisões na MGS e que referida a súmula aponta a necessidade de prévio procedimento administrativo justificando as rescisões bem como efetiva tentativa de realocação dos empregados se mostra inviável a realocação deverá ser efetivamente tentada e o eventual insucesso justificado nos referidos procedimentos administrativos bom saber que o corte é devido a esses 20% aqui todo mundo sabe aqui todo mundo sabe que esse corte é devido aos 20% mas não teve nenhuma justificativa plausível nem por parte do Estado e também nem por parte da MGS e aqui eu quero trazer também alguns tópicos que é relevante primeiro esse estudo que foi falado lá na UAPR-C7 pela nossa coordenadora Lohane nós não tivemos acesso a esse estudo dizendo que a MGS é o melhor modelo dentro da Unidade UAPR-C7 então eu gostaria que você também tomasse ciência disso e outra coisa com relação a devolução dos funcionários da UAPR-C7 foi de forma injusta foi de forma injusta porque não teve critérios foi feita uma reunião com a coordenadora Lohane Andresa no dia 1º de abril no auditório da Unidade dizendo que teria que demitir 155 funcionários da UAPR-C7 e que seriam avaliados critérios para demissão advertência disciplinar pontualidade falta de justificada e atraso histórico do funcionário recebemos uma lista de devolução dos funcionários da Unidade UAPR-C7 com 164 funcionários devolvidos ou seja excede os 20% então está muito contraditório os 20% da Unidade 463 funcionários que hoje lá tem é 90 funcionários apenas para ser devolvidos porque foi 164 funcionários devolvidos e demitidos no dia 5 de abril a coordenadora Lohan Andresa chamou cada funcionário para receber a carta de devolução para comparecimento dos funcionários no dia 8, 9 e 10 dentro da MGS tivemos a informação que não teve nenhuma vaga para a alocação aos funcionários da Unidade UAPR-C7 temos 6 contradições se a ordem de Romeu Zema foi de 20% conforme descrito o comunicado porque o comunicado da MGS está aqui falando que foi de 20% a demissão na lógica deveria ser apenas 90 funcionários é bom destacar que foi transferido funcionário da UAPR-Preto após as nossas devoluções por que devolver funcionários da UAPR-C7 com situações críticas de saúde e atestado colocando outros no lugar gostaria de entender isso se comunicaram para o funcionário obrigando a assinar que está ciente que não tem vaga então por que tentaram relocar uma funcionária da UAPR-C7 que se chama Cristiane Gislene de Almeida ela esteve lá e outra coisa a Alohane falou que a gente ia pegar a senha de que? devolução chegamos na MGS foi senha de rescisão então há uma coerência uma falta de comunicação e seja ao ponto de afetar a integridade humana da mesma forma que a Vale afetou a integridade daqueles funcionários e toda a sociedade ali em volta relacionada à vida nós também tivemos essa integridade essa falta de respeito humanamente falando outro ponto a Sandra funcionária da UAPR-C7 foi devolvida estando grávida um funcionário da rescisão disse que não era para ter feito a rescisão dela com solicitação de devolvidos à UAPR-C7 então o que foi um erro da gestão da UAPR-C7 se ela está grávida para que eu vou devolvê-la se ela está grávida então essa falta de conhecimento preparo não é apenas do governo é por parte também daqueles que nos representam e hoje nós temos funcionários excelentes aqui dentro da unidade UAPR-C7 dentro daqui desse auditório então o atendente tentou fazer a relocação dela e encaminharam ela para o quadro de apoio porque segundo o funcionário da MGS não é para relocar ninguém da unidade UAPR-C7 esse comunicado dizendo aos funcionários que a MGS tentou relocação para todos foram alguns que assinaram não foram todos outro ponto alguns funcionários foram devolvidos sem estar com o nome na lista caso da funcionária Gabriela da Paz Bonfim essa aqui é a lista dos devolvidos da unidade UAPR-C7 o nome dela não está na lista ela foi devolvida e já colocou a gente lá do Ipseng lá da cidade administrativa outra incoerência retorno de alguns funcionários que foram devolvidos para o UAPR-C7 se teve a lista de devolvidos por que voltaram com a Jordana nada contra a Jordana nós fizemos um trabalho excelente lá na equipe motivacional dentro da UAPR-C7 mas se tem que ter critério então por que ela voltou para a unidade da mesma forma que ela tem direito os funcionários aqui presentes assim como a líder Daniele Daniele da recepção tem direito a Simone também que é líder do multisserviço também teria direito exato outra coisa também mais uma prova que por meio desses fatos que a gestão atual da UAPR-C7 não soube lidar com essas situações porque demissão deputada Beatriz acontece em qualquer empresa a questão é você saber demitir você tem que saber demitir não é simplesmente falar vocês vão ser mandados embora devolvidos não tem que ter uma justificativa cabível e usar critérios para demissão não existe isso eu nunca vi isso na minha vida de 10 anos de MGS acontecer eu não estou falando aqui contra MGS pelo contrário porque 10 anos de trabalho dentro da MGS eu só tenho que agradecer não tenho o que reclamar e aí eu quero para finalizar eu quero deixar aqui algumas situações trabalhistas da UAPR-C7 dispensa discriminatória viola os princípios de igualdade do valor social do trabalho e dignidade da pessoa humana distinção relativa à espécie de emprego está no artigo 3 da CLT e o direito processativo à dispensa diz são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais além dos outros que visam a melhoria da sua condição social relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei completamente que preverá a indenização compensatória dentre outros direitos e aí eu gostaria que o João levantasse por favor o João estava de folga fazendo o uso de 6 dias que ganhou como mesário na justiça eleitoral após a volta de licença paternidade o período de folga dos 6 dias foram 3 foram 3 de abril até o dia 10 de abril a assistente de coordenação Luana Silvestre ligou para funcionário na quinta-feira perguntando se o mesmo preste bem atenção aceitaria a carga horária de 8 horas ele disse que sim e que precisava muito do emprego porque tem família a Luana pediu que ele cancelasse os dias do TRE olha só ele estava fazendo o uso do TRE a Luana pediu para cancelar e pediu para comparecer na segunda-feira ao trabalho e que ele mantivesse o sigilo para não contar para os funcionários que conseguiu ficar na unidade ele trabalhou às 8 horas sem assinar o contrato de mudança de carga horária sendo que nós fomos da carga horária de 6 então tinha que ter um contrato para trabalhar 8 horas outro erro no final desse expediente a coordenação deu a carta para comparecer ao MGS e hoje ele está o que? demitido aqui está a ligação que ele fez que a Luana fez para ele e aqui está a carga horária aqui também que ele ficou às 8 horas trabalhando no Y para C7 outro caso a mesma coisa foi do Tales o Tales trabalhou 8 horas na segunda-feira sem assinar nenhum contrato da carga horária de 8 horas outro a Rosalva Silvestre Figueiredo Teixeira ela está fazendo tratamento de câncer a MGS teria que ter olhado isso a Y para C7 também se a pessoa está em tratamento ela na lei fala que quem apresenta AIDS ou qualquer doença grave não pode ser demitida então isso é uma situação para a MGS refletir outra questão a Selma está fazendo tratamento de câncer está no nome da lista como devolvida licença maternidade Denise Luminato ela está de licença e o nome dela também está na lista para ser devolvida Avelina Lamberto de Rocha ela está na lista para ser devolvida e ela está na licença maternidade aviso de férias a Maria Vilma que ela está aqui a Vilma assinou o aviso de férias e está para ser demitida eu nunca vi isso quem assina o aviso de férias é demitido a Chile Regina de Souza ela está grávida ela chegou a assinar dispensa sem justa causa eu nunca vi grávida ser demitida nunca vi outra coisa Priscila dos Santos licença pelo INSS a funcionária Priscila está de licença há mais de um ano pelo INSS desde o dia 24 de 12 de 2017 devido a um acidente de moto a encarregada a Elaine de limpeza da YP7 mandou um zap para ela no particular dizendo que ela não faz parte mais do quadro de funcionários a pedido da coordenação YP7 eu nunca vi isso e aqui está a conversa então isso é errado a gente não pode aceitar e eu gostaria que os órgãos competentes resolvessem isso e saíssem daqui com realmente uma resposta porque isso aqui é inadmissível da mesma forma que é inadmissível em uma empresa privada lá fora dentro da administração pública nós não podemos aceitar porque mostra o total despreparo da administração pública e eu tenho um caso aqui do Vitor eu gostaria só para finalizar o Vitor está de férias e ele recebeu essa carta da MGS gente telegrama gentileza comparecer na sede da MGS foi registrado sua devolução na data 5 do 4 de 2019 mas devido ao gosto de férias o comparecimento deverá ser dia 2 do 5 olha pegar a senha para rescisar o não comparecimento na data estipulada acarretará faltas sob pena de demissão por justa causa então são casos que a gente não pode aceitar fechar os olhos e achar que isso é normal que isso é uma falta de respeito então só para finalizar eu gostaria de finalizar com a seguinte fala pedimos que esses casos sejam resolvidos o mais rápido possível porque ferem a integridade humana casos de danos morais e ainda de multas a empresa mandar grávidas embora sendo que na lei a grávida é instabilidade uma vez mandando embora uma penalidade discriminatória solicitamos aos órgãos competentes as assembleias legislativas a MGS ao Ministério Público que façam uma averiguação desses casos e façam a reintegração dos mesmos porque os funcionários ganharam ata de audiência no Ministério Público e a realocação caso fossem demitidos e se nesses casos abaixo em anexo 5 comprova que não teve critérios algum para devolução desses funcionários porque a dispensa deles está totalmente errada dentro do regime trabalhista e da justiça do trabalho e eu peço também a realocação de todos os meus colegas de trabalho aqui que hoje não tem nenhuma falta injustificada não tem nenhuma advertência disciplinar em qual motivo hoje eles foram demitidos e está com funcionários lá ruins de serviço dentro da unidade Uai para a C7 então muito obrigado registro a presença do prefeito Geraldo Reis de Paba e do vereador de Marliere Hernando agradeço o Luan Henrique pelas considerações aqui prestadas a esta comissão a presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas e dá início aos debates esta presidência esclarece que após os questionamentos dos parlamentares será aberta a palavra aos inscritos todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone e ao iniciar sua fala o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa quando for o caso para efeito de gravação desta reunião indago a plateia se tem algum para se manifestar aqui por favor dirigir o microfone vamos começar aqui as participações por favor identifique o nome gostaria de solicitar assessoria técnica para fazer a lista de pessoas para que eu possa estar chamando aqui vamos aqui estipular um tempo por três minutos para cada um se pronunciar por favor por favor dirigir o microfone dizer o nome instituição que representa sim gente em primeiro lugar bom dia a todos bom dia pessoal da plenária meu nome é Salim eu trabalhava na Uai Barro Preto porque infelizmente nós fomos demitidos por um telegrama que chegou telegrama não desculpa foi um e-mail passado para a nossa coordenação assim que ela falou com a gente que ela também não sabia e falou que a gente ia ser relocado fomos então para a MGS ao chegar na MGS tinha uma carta falando que tentou relocar a gente eu queria saber se a MGS ela trabalha sábado e domingo fazendo a relocação porque a nossa o nosso exame demissional que estava lá assinado estava com a data do dia 5 do dia 6 dia 6 é sábado a MGS fez um plantão no sábado para mandar a gente embora fica aí a minha indignação eu sou uma pessoa que eu não tenho atraso não tenho nenhum justificativo para ser mandado embora e simplesmente nós fomos avisados numa quinta-feira e quando foi na sexta-feira no fechamento não estregaram a carta para a gente dirigir a MGS para a recolocação chegamos lá todo mundo demitido fica aí a minha insatisfação entendeu principalmente com a MGS que deveria nos dar apoio e ninguém foi lá o senhor Etané teve na unidade para falar que a gente ia mudar para 8 horas mas como nós fomos demitidos não tinha ninguém nem do secretário e nem da MGS para falar com a gente nós fomos demitidos por e-mail muito obrigado agradeço agradeço ao Salim gostaria que os convidados representando a MGS e também representando aqui o governo do estado que pudesse anotar essas perguntas e que posteriormente nós vamos voltar para as considerações finais ao qual os senhores podem ter o tempo para poder responder próximo por favor nome completo bom dia meu nome é Flávia Pedra Rodrigues sou ex-funcionária lotada na Uai para a S7 da MGS concursada há nove anos e quatro meses bem eu junto com todos meus colegas estamos batalhando desde o dia 26 de dezembro onde nós fomos em massa despejados da unidade por questões de privatização com muita luta sem Natal sem fim de ano ano novo com transição de governo nós não estamos dormindo nós estamos todos os dias acordando com o fantasma demissão isso porque eu trabalhava no Cine como prestadora de serviço do Cine e atendo várias pessoas com empresas fechando empresas privadas que aí não consegue se manter a gente não está falando de recurso privado a gente está falando de recurso público e que a gente sabe que a forma de administrar não é dessa maneira o nosso salário é pago dessa forma com o dinheiro público e todos aqui somos prestadores de serviço que temos famílias que quando a gente chega em casa sem saber como vai pagar a próxima conta o que vai comer no próximo dia porque o nosso tico de refeição era para isso então todos os dias a gente ficou nessa o que vai acontecer abre um estudo retorna com os funcionários todos da Praça 7 depois simplesmente antes de terminar o prazo do estudo o estudo foi elaborado não deixou a gente ter acesso a esse estudo a MGS foi positiva a permanecer na Praça 7 e a gente foi demitido não entendi até agora eu durmo sem entender como que é benefício para a população é benefício para o Estado permanecer uma empresa que atua há tantos anos e agora ela já não é mais e que me fala que economia que é essa sendo que aumentou o cargo horário dos funcionários aumentou o salário dos funcionários e aí estão ligando para os nossos colegas aqui no plenário ligando, a MGS está ligando para os nossos colegas para retornar para a MGS e retornar para a Praça 7 porque não houve um planejamento do desligamento dos funcionários simplesmente como teve essa cobrança de devolver 20% dos funcionários para esse corte então vão pegar todo mundo e colocar nesse pacote e agora que as coisas estão apertando lá porque quem trabalhou na Praça 7 sabe como que é a gente não tem como planejar pode ser uma segunda-feira com 20 pessoas mas pode ser uma sexta-feira com 500 pessoas lá aguardando não tem como planejar quantos cidadãos vão sair de casa naquele dia para procurar seu emprego para conseguir o agendamento nós estamos fazendo agendamento no seguro-desemprego não tem agendamento não não tem no cine da Assembleia não tem no cine do Barro Preto não existe não tem no cine da Praça 7 não tem no cine da Câmara nós vamos lá entrar no seguro-desemprego estamos marcados o poder semana que vem no sindicato pegar nossa rescisão e nós vamos estar onde o que? eu Flávia vou estar onde? no lugar que o cidadão sentava e eu atendia obrigado pela oportunidade agradeço a Flávia pelas suas considerações e convido o próximo bom dia gente eu sou Danilo professor de ensino religioso efetivo ex-professor fui exonerado no estado probatório dia 19 de março descobri isso a minha irmã faleceu me deram licença e eu descobri isso num jornal pesquisando mandaram nada para mim não aí eu descobri lá no jornal diário oficial que eu estava exonerado junto com um monte de gente não é só um não então pessoal igual a Beatriz falou nós não podemos ficar numa caixinha preso vendo o sofrimento do outro por quê? eu vi o sofrimento daquela moça ali eu estou vendo um monte de sofrimento aqui eu estava com ela quando começou a gente foi lá na Beatriz então eu estou convocando eu não vou ficar remoendo isso eu estou convocando está sendo transmitido convocando quem foi exonerado no estado probatório no estado para vir cá na assembleia juntar força comigo entendeu? e juntar força com vocês agora eu sou MGS eu sou vigia eu sou Ipseng eu sou tudo tá? de saúde eu sou tudo agora eu estou querendo justiça tá gente? e vocês vão ganhar justiça também obrigado agradeço ao Danilo e convido o próximo para fazer uso da sua fala bom dia meu nome é Wilson Pedro Vieira era ex-funcionário do AI Barro Preto onde nós somos desligados como cachorro praticamente porque ninguém deu satisfação direito ninguém do governo nem da MGS foi lá dar satisfação para a gente estou aqui com a minha carteira de trabalho que eu vou lá na MGS agora para poder dar baixa porque foram comunicados para a gente que era devolução não era demissão então nem preocupei em levar a minha carteira de trabalho estou com o crachá também que é para me devolver como eu falei era devolução não era demissão e outra coisa uma pergunta que eu quero fazer para o senhor Itana como que uma unidade de praticamente 100% de atendimento de excelência em atendimento como ele falou 96% pode ser fechado assim de uma hora para outra que critério foi esse então quer dizer que o nosso trabalho é excelente para o governo Zena não tem valor nenhum não dá para entender uma coisa dessa não para a MGS não tem valor outra coisa que eu falo nossa frente de trabalho está acabando essa frente de trabalho como que os funcionários da sede sou Silveira nossa auxiliar jurídica vão receber salários se depende da gente da frente de trabalho dos contrários de trabalho para poder receber o salário nós estamos sendo prejudicados hoje mas pode ser eles então acho que eles também tem que olhar isso com mais amor sua Itaner é superintendente das UAS a gente não dá para entender sinceridade eu acho que isso aí acho que esse desgoverno Zena está querendo só ganhar dinheiro para ele e nem sido dele igual esse moço lá da conservação falou foi no governo Aécio Neves que implantou a MGS mentira isso aqui eu tenho 41 anos de trabalho de carteira assinada quando eu comecei a trabalhar já existia MGS só que era outro nome federal depois passou para a CED Real agora um desqualificado e governo também que nem preçou atenção no que ele falou que a ideia dele sempre foi nós vamos fechar a MGS nós vamos fechar a MGS pelo amor de Deus só que era só essa resposta como que pode um governo desse acho que esse homem também doido obrigado agradeço o senhor Wilson e o próximo por favor dirigir o microfone bom dia a todos na mesa e todos os presentes meu nome é Cíntia Fernanda Esteves eu sou demitida da UEPRASA 7 eu prestava serviço para o Ministério do Trabalho onde eu desenvolvi o trabalho de carteira de trabalho seguro desemprego e vagas de emprego que por sinal eu sei de mim que eu prestava um serviço de excelência nada nada ninguém pode falar nada de mim nada daquela UEPRASA 7 em relação ao meu trabalho e do que eu amava fazer do que eu gosto de fazer toda a parte técnica da carteira de trabalho de todos os sistemas até mesmo o computador tudo que estragava eu arrumava eu não precisava chamar técnico para me ajudar eu não precisava chamar supervisor para me ajudar porque eu conseguia realizar o meu trabalho com excelência e o meu salário está aqui no meu contra-cheque o que eu recebi no mês passado foi 988 reais e 78 centavos e eu não tenho vergonha de falar isso porque com esse salário aqui eu pagava o meu aluguel eu pagava minhas contas eu recebia no ticket de alimentação que era o sustento da minha casa onde que eu sustento a minha filha a minha neta a minha mãe que sofre o quadro de insuficiência renal insuficiência cardíaca e assim eu fico indignada como eu fui assim demitida assim de uma hora para a outra minha mãe ela tinha orgulho de mim e falava para as pessoas que eu trabalhava na MGS que eu trabalhava na Uai pra S7 pode procurar a Cintia lá que ela vai te ajudar entendeu e eu sempre tive o prazer eu nunca tive vergonha de falar o que eu ganhava do que eu fazia do que eu não fazia do que eu deixava de fazer eu nunca assinei uma advertência naquele lugar e eu sei que lá ficou pessoa que coço o dia inteiro toda hora eu suspendo o banheiro toda hora eu maqueia amanhã 40 minutos maqueando o banheiro quem tem condição de fazer isso nunca eu não tive isso era mal mal passou a tomar o cabelo bater ponto Cintia está lá no poço dela está trabalhando e todas as faltas todas as tudo o que eu fazia eu tinha justificativa e está lá em casa tudo guardado se eu precisava fui trabalhar de bota porque eu torci meu pé eu não aceitei não aceitei pegar INSS porque eu não pude pegar afastamento por causa da minha mãe que está doente e eu ia trabalhar com uma bota dentro da minha calça sem reclamar trabalhando ali com o pé inchado chegava em casa tacava gelo e no outro dia trabalhando e fui fazendo fisioterapia pedindo a Deus para me ajudar minha mãe internada no hospital eu dormia no hospital saia do hospital e ia para o Ipraça 7 e isso nunca afetou eu sei de mim que nunca afetou o meu trabalho eu estou aqui para agradecer o senhor Itaner que falou lá no dia que ele foi na última audiência lá na Ipraça 7 que nós éramos melhores que nós tínhamos que dar o nosso melhor e eu dei o meu melhor e eu não tenho vergonha de falar isso eu sempre dei e todos os trabalhos que eu faço eu sempre dou o meu melhor e eu gostaria de agradecer a MGS por esse tempo que eu trabalhei na MGS que eu prestei o concurso público e está aqui a minha revolta está sendo demitida e eu não sei o que eu vou fazer porque eu vou receber o meu acerto o meu acerto não é eterno vai durar o resto da vida mais da metade dele ou aliás o meu salário vai ficar para pagar o meu aluguel porque senão eu moro em uma casa de três cômodos com banheiro de telha nem laje porque eu a vida inteira eu trabalhei para sustentar minha casa e minha família e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso e eu gostaria que tivesse alguém que fizesse justiça por nós aqui não por mim não precisa me contratar novo não porque eu sei que eu eu posso trabalhar em outro local mas eu estou revoltada gente eu não aceito a situação eu não aceito eu gostaria que tivesse alguém que o Sosema soubesse que eu ganhasse que eu ganho isso e que esse salário aqui não compra nem a meia que ele usa muito obrigada agradecemos a Cíntia pelo seu depoimento aqui emotivo aqui para todos nós que é a realidade que ela está enfrentando e que muitos outros aí também estão enfrentando parabéns Cíntia pela vinda e a coragem de você usar esse microfone e você passar essa sua experiência que vocês tem vivido convido a próxima bom dia pessoal meu nome é Viviane Alexandre da Costa sou ex-funcionária da MGS por favor dirija mais perto do microfone que está sendo gravado era lotada na Uai Praça 7 meu nome é Viviane Alexandre da Costa eu quero enfatizar aqui pessoal é que da mesma forma que nós não tivemos critérios para ser devolvidos da unidade Uai Praça 7 como assim como disse o Luan dissem ótimas excelentes palavras Luan parabéns nós também não tivemos muitos aqui não tiveram não tivemos critérios para ser demitidos da MGS assim como eu eu conheço meu trabalho eu sei que eu prestei um excelente trabalho na unidade Uai Praça 7 durante cinco anos eu conheço vários dos meus colegas que estão sentados aqui tem gente poderia ser recolocados na MGS e não foi ao menos nem analisado nós chegamos lá com a devolução mas a nossa demissão a nossa rescisão ela já estava pronta eu quero aproveitar a fala que o Renato representante da CEPENG deixou porque eu quero perguntar aos gestores da MGS por que que vocês poderia existir essa possibilidade da MGS de fazer um plano de devunção voluntária de demissão voluntária onde vocês dessem a oportunidade de muitos funcionários da MGS que são péssimos funcionários eu acredito tem 24 mil funcionários na MGS hoje eu tenho certeza que todos esses 24 mil muitos deles não merecem estar trabalhando na empresa hoje porque possivelmente chegam atrasados entrega testado sem necessidade falta do trabalho tem muitos incompetentes que estão lá que nós que temos competência poderíamos entrar no lugar deles da mesma forma que foi passada uma lista na unidade oi praça 7 de quem queria ficar e de quem queria sair teve muito sabiam teve muitos que colocou não para ficar na unidade oi praça 7 porque querem os seus acertos querem fazer uns outros investimentos lá fora querem outras oportunidades lá fora tinha pessoas formadas pedagogas dentro da unidade que tinham curso superior querem tentar outras oportunidades fora da MGS lá fora e precisam do acerto de alguma forma que irão ajudar eles lá fora por que vocês não fazem a mesma coisa aproveita os bons funcionários que tem aqui foram excelentes funcionários muitos porque que ao menos nós não tivemos a possibilidade a oportunidade de ser avaliado a nossa pasta isso que eu achei um absurdo eu fiquei indignada eu cheguei lá minha demissão estava pronta eu falei com o atendente poxa vocês não vão nem avaliar a nossa pasta olha aí eu não tenho falta eu não sou de faltar eu não sou de chegar atrasada eu não eu não eu sempre estive presente em todos os momentos para ajudar os meus gestores entendeu para prestar um bom atendimento para ajudar a unidade e isso não vai ser levado em consideração então deixa aí uma sugestão abram as portas para quem quer sair e deixam os funcionários que querem os funcionários que são bons abrem as portas para esses ficarem também agradeço e passo a palavra para a próxima por favor bom dia a todos meu nome é Ivanete eu trabalhava no bairro eu gostaria de fazer uma pergunta para você você me desculpe porque eu esqueci Ivanete mais próximo do microfone por favor ele chegou a comentar que o pedido você acho que tirou 612 pessoas de cargo comissionado correto aqui tem menos que isso realoca as pessoas vai dar oportunidade a todos todo mundo aqui é capacitado se você ver aqui tem 250 pessoas desempregadas e você tem 612 opções agradeço a Ivanete o próximo por favor bom gente beleza meu nome é Guilherme Souza Miranda Drummond sou ex-funcionário da Uai Praça 7 queria primeiramente parabenizar a todos vocês aqui porque quem trabalha na Uai Praça 7 a gente sabe é muito cacique para pouco índio então quem trabalha lá trabalha em qualquer lugar como a Vivi falou tem muita gente que na MGS está trabalhando mal às vezes até não é porque é mau funcionário não é porque às vezes quer sair mesmo da empresa e tenta sair numa boa mas a gente sabe que é apurrinhado e tem gente que pede para sair e não consegue e aí não é mas assim o que eu quero deixar bem claro é que igual a moça falou esse plano de demissão eu sou formado em administração não sou administrador não administro nenhuma empresa mas o que a gente aprende na faculdade é o seguinte que poxa nesse caso de recursos humanos poderia sim haver o plano de demissões até como você falou de questões dos cargos comissionados aqui a gente tem muitas pessoas que tem diploma e que já atuaram na área a gente vê que não criticando os colegas que são coordenadores mas tem gente que não é diploma não quer dizer nada o cara pode ter não ter carteira de habilitação e dirigir um carro mas a gente vê que tem muita gente que está no cargo de coordenação e que cara você vê que não tem jeito não tem não tem trato com as pessoas e aí onde é que fica essa indignação das pessoas aqui que estão sem saber por que eu fui devolvido qual critério foi isso é só uma reflexão que eu acho que deveria ter segunda coisa só para relembrar quando a PPP chegou lá na OE praça 7 é só para a gente colocar uma reflexão se caso voltar a acontecer que eu acho que os senhores deputados deveriam estar cientes e uma coisa também que a gente fica meio indignado que a gente não não percebe assim da MGS aquela luta para tentar manter os funcionários nos cargos na OE bom quando a PPP chegou a gente viu até os marqueteiros da PPP indo na Itatiai falando que nossa nós fizemos com 200 o que 450 não fazia o que eu vi foi um violino lá na porta da OE praça 7 fazendo showzinho setores do passaporte identidade vários erros quem trabalha no instituto deve ter quantos mais ou menos números muitas cédulas estragadas e tal e falaram que eles estavam treinados equipamentos que sumiram equipamentos que sumiram na unidade bom então acho que fica uma reflexão para o cidadão que será que um cara que trabalha ganhando 700 reais ele não vai se sujeitar a um despachante ele não vai se sujeitar a fazer alguma coisa errada e como o companheiro do Sintel falou é serviço ao cidadão é documento eu mesmo demorei muito tempo tendo sindicância para conseguir minha senha então tendo o PPP a rotatividade vai ser maior tendo rotatividade maior quer dizer senhas não vão chegar como é que vai ser tratado isso bem aí é um caso mas eu acho que deve ser uma coisa que tem que ser refletida porque isso gera custo para o Estado é treinamento de pessoas entrando entendeu então eu acho que isso deve ser levado em conta segunda coisa é Elden Elden você é da MGS você é do setor jurídico isso eu sei que talvez não seja da minha conta mas o senhor é concursado contratado comissionado sim cargo de chefia comissionado não é pois é Guilherme Guilherme a pergunta tem que ser direcionada para mim como presidente posteriormente eles vão responder desculpa não sabia minha primeira vez aqui me desculpe bom não o que eu queria dizer é o seguinte a gente está aqui impedindo no caso a reabertura do Barro Preto e se possível a realocação da gente podendo fazer talvez uma pesquisa dentro da empresa de quem queria ser demitido quem quer sair por uma demissão voluntária a gente quer trabalhar entendeu eu entrei antes de abrir a Praça 7 eu entrei dia 5 de novembro na MGS fui fazer treinamento e a Praça 7 abriu dia 12 de janeiro e a gente deu camisa suou camisa ali a gente levantou a Uai Praça 7 já trabalhamos lá sem coordenação e a Praça 7 funcionou e o Barro Preto também de muita importância então eu peço que por favor olhem para a nossa causa não só como forma humanitária mas como forma de tentar agregar um trabalho melhor para a população aqui em Minas Gerais tá bom? Obrigado Obrigado Guilherme e convido o próximo para fazer uso do microfone e solicito para ser bem breve objetivo diante do andar das horas e tem muitos ainda a falar Ok Bom dia a todos meu nome é Zé Paulo sou funcionário da MGS hoje estou como porteiro sou concursado há oito anos e também sou da ACPENG eu queria dizer o seguinte essa luta desse povo é uma luta sincera honesta e transparente primeiramente porque eles são trabalhadores e trabalhadores de várias regiões principalmente da metropolitana e dizer o seguinte nós da ACPENG eu que faço parte também sou porteiro a gente está nessa luta e nessa rua há um bom tempo principalmente desde a periculosidade dos porteiros e dizer o seguinte eu estive na Praça 7 trabalhando por um mês lá e vi o sofrimento e a atitude desse povo e esse povo é um povo honesto e ordeiro e eu queria fazer o seguinte questionamento que a MGS reveça a sua fórmula e a sua prática de demitir os funcionários porque o que está acontecendo na empresa é algo desumano conforme foi falado aqui e que reversa a situação principalmente uma situação que aconteceu recentemente lá na UAI Barro Preto demitiram pessoas na UAI Barro Preto e realocaram na UAI Praça 7 é algo assim meio incoerente como se demite de um local e pega de outro local e realoca no outro é esse que eu não identifico aqui e gostaria que essa plenária reveça muitas questões que estão acontecendo não só nesse âmbito de demissão em várias situações que acontecem na empresa principalmente na questão da fórmula da direção comunicar com seus funcionários de uma forma meio muito truculenta de uma forma muito impositiva muito obrigado obrigada Paulo convido o próximo licença olá olá a todas e todos eu sou a Daniela Daniela Moreira eu sou do movimento luta de classes bom primeiro agradecer a todo mundo que se dispôs a vir aqui todas as trabalhadoras que acho que mais que os representantes que estão fazendo que a obrigação deles está aqui vocês estão aqui lutando pelo que é de direito de vocês e acho que é importante falar também algumas coisas que eu me senti incomodada na fala do deputado que saiu esqueci o nome dele Sargento Rodrigues Sargento Rodrigues acho que é muito fácil a gente falar que o Zema não sabe o que é Estado falar que ele não sabe o que é Estado é falar que a gente elegeu alguém incompetente e burro além de a gente ter conseguido eleger alguém dessa forma a gente se tranquilizar que tudo bem é porque ele não sabe é por isso que ele está errando é errado da nossa parte também ele não só sabe como ele prega o Estado mínimo ele prega que o Estado não tem que ter intervenção e é justamente por isso que ele quer diminuir cada vez mais as empresas estatais daqui e falar que tem empresa que pode ser privatizada e empresa que não pode é conciliar com isso para eles quero ver o senhor deputado falar isso para as empresas que ele acha que tem que ser privatizada porque os trabalhadores da CEMIG tudo bem privatizar tudo bem mandar embora os trabalhadores então porque o que importa é o trabalho o que importa é a qualidade do serviço o que importa é trabalhar bem ou ganhar 700 reais por causa disso 700 reais não é um salário digno um salário digno oferecido pelo DIES deveria ser de mais de 4 mil reais e quem ganha 4 mil reais aqui? além dos cargos comissionados porque os cargos comissionados eu tenho certeza que recebe então além de falar isso a gente tem que colocar em pauta que a privatização é a precarização de qualquer que seja o serviço e não só a precarização para os trabalhadores mas o aumento das despesas das pessoas que usufruem desse serviço então a privatização ela não é boa para ninguém eu gostaria bastante que o senhor deputado estivesse aqui para ouvir isso para parar de defender isso para fazer moral com uma parte da classe trabalhadora enquanto isso está ferrando a outra defendendo a privatização de outras empresas além disso para finalizar eu enquanto psicóloga acho que é importante a gente colocar aqui uma questão de saúde mental porque eu vi aqui uma pessoa falar que recebe 900 reais cuidando da mãe da filha da neta e achar que tudo bem é no mínimo falta de empatia é no mínimo desumanização uma desumanização que acaba cada vez mais trabalhadores para a gente entrar nesse ciclo vicioso que acaba que proporciona que inclusive a MGS proporciona essa rotatividade que você entra trabalha dois anos tem que sair entra trabalha dois anos tem que sair que cabeça que aguenta toda essa estrutura não tem nenhuma a gente não consegue fazer planos para a nossa família para poder cuidar nisso e acho que outra coisa assim a gente agradece a MGS sim, beleza conseguimos fazer o concurso porém, todavia não teve nenhum critério para escolher quem demite quem fica então acho que está na hora de nós enquanto classe trabalhadora perceber que a União é nossa que eles não estão dando emprego porque eles são bonzinhos eles estão dando emprego porque precisa da gente então não adianta a gente só ficar agradecendo a gente precisa cobrar o que é nosso por direito e entender que nós estamos aqui mas a nossa força é ainda maior com os outros mais de 20 mil trabalhadores da MGS no Estado todo e é como o Renato falou se a gente para não tem serviço se a gente para o Zema precisa vir falar com a gente que ele não faz mais do que a brigação do que atender a nós enquanto classe trabalhadora que serve a classe trabalhadora e não a ele obrigada agradecemos a representante do movimento parabenizar também pela sua fala e convido o próximo boa tarde meu nome é Marcos Xavier eu sou representante do Sindeac o Sindeac ele é um sindicato hoje que representa aproximadamente 50 mil trabalhadores só trabalhadores filiados ao sindicato nós temos em torno de 30 mil trabalhadores no último dia 31 de dezembro às 8 horas da manhã debaixo de chuva estava o sindicato a associação e os trabalhadores na porta da Uai Praça 7 reivindicando os nossos interesses e marcando a nossa pauta de reivindicação isso no último dia do ano de lá para cá o sindicato como associação também por diversas vezes tentamos uma reunião com o governo Zema então eu queria fazer um encaminhamento aqui a senhora presidente aos gestores da MGS ao representante das Uais que intercedesse junto às associações de trabalhadores para que o governador receba os trabalhadores como a gente acabou de ver no vídeo que acabou de passar aqui antes mesmo dele assumir como governador ele já estava reunido com os empresários então ou seja para reunir com os empresários ele pode com os trabalhadores ele não aceita então eu queria pedir um encaminhamento que intercedesse por nós trabalhadores que o governador nos receba tanto a classe trabalhadora o Sintel o Sindeac todos os outros sindicatos que representam trabalhadores nesse país nesse estado porque são os trabalhadores que carregam o país nas costas o estado ele quer fazer redução de custo quer diminuir o déficit que estendem no estado mas o que ele tem que fazer na verdade é gerar empregos gerar empregos que o trabalhador com dinheiro na mão ele vai fazer a economia girar o trabalhador recebendo o seu salário igual vários trabalhadores explicaram aqui que o vale-refeição ele ia no supermercado comprava lá seus bens de necessidades e poderia gerar outro emprego através daquela quitanda que iria comprar através do produtor rural então o que faz o país crescer é o trabalhador é o salário que ele recebe que faz a economia girar então o que a gente precisa é reunir com o governo que ele receba os trabalhadores que a gente possa colocar as nossas reivindicações diretamente para ele então eu queria pedir a intercessão dos nobres deputados que junto com a base aliada ou até da própria oposição que consiga essa reunião com o governador para que a gente possa expor os nossos problemas obrigado agradeço o Marcos e o próximo inscrito por gentileza dirija o microfone seu nome completo bom dia para todos meu nome é Victor Guilherme Fernandes Papa eu estou lotado na MGS desde os dias 5 de 5 de 2008 já passei por três UAs já trabalhei na Uai Barreiro já trabalhei na Uai Venda Nova já passei por um processo praticamente dois um processo e meio de PPP e queria lembrar e perguntar senhora deputada qual o critério que eles usaram porque eu entrei na Uai Praça 7 o coordenador da Uai Venda Nova elogiou e falou vai entrar na outra Uai quem for bom de serviço entrei na Uai Praça 7 fui fazendo o serviço e fui chamado três vezes na coordenação para elogio do meu serviço qual o critério que eles usaram para essa demissão inclusive eu estou de férias foi devolvido dia 5 do 4 até então estou lotado até o dia 2 do 5 na MGS até então já não sei mais acontecer e eu queria saber qual o critério que eles usaram porque eles querem demitir funcionário bom excelente e deixar aqueles que precarizam até o serviço de vez em quando como que é isso a MGS eu vejo como uma empresa pública que tipo assim tem gente que elogia eu gosto da MGS eu gosto da MGS porque eu vejo que é uma empresa pública que presta um bom serviço mas vem essas situações que a gente não entende sabe eu tenho uma filha tenho uma esposa tenho casa préstimo de construção da minha casa eu vou pagar sabe e eu não sei o que eu vou fazer da minha situação só isso mesmo gente bom dia agradeço a manifestação sua e convido o próximo inscrito por favor bom dia a todos é uma satisfação de estar participando eu fiz questão de fazer uma fala para parabenizar o trabalho da comissão de assuntos municipais e as demais comissões eu trabalhei durante 30 anos justamente nesse setor como policial trabalhei lá na cidade de Patinga justamente no setor de identidade e acompanhei lá quando foi criada a UAI de Coronel Fabriciano depois uma luta muito grande através dos nossos deputados a quem eu quero aqui agradecer a deputada Rosângela Reis e também o Cé Linde Centro-Ocel que são os deputados que representam o nosso Vale do Aço atualmente nós conseguimos abrir o UAI que hoje é um dos UAI mais modernos do estado do UAI de Patinga mas a condição que nós impusemos ao governo do estado naquela época já no final do governo passado foi que justamente que o UAI de Patinga não representasse o fechamento do UAI de Coronel Fabriciano que presta um serviço de mais de 20 mil atendimentos mensais principalmente da população da zona rural e eu quero aqui deixar uma esperança a vocês que através de uma união muito grande do movimento apartidário dos deputados vereadores prefeitos da região nós conseguimos quando nós tivemos a triste notícia igual vocês estão tendo do fechamento do UAI de Coronel Fabriciano e no movimento histórico no Vale do Aço nós tivemos lá uma grande mobilização e conseguimos barrar e nós conseguimos manter os empregos de dezenas de pais e mães de famílias fica aqui um pedido a vocês que vocês mantenham essa união acredite nos nossos deputados hoje é dia da voz e vocês são a voz do povo mineiro eu quero parabenizá-los tenho orgulho de estar hoje vice-prefeito na sétima cidade mais importante do nosso estado e sair de Patinga para me solidarizar com vocês que vocês continuem nessa luta porque Deus é maior eu tenho certeza com o apoio e a união de todos nós vamos conseguir reverter isso qualquer momento movimento que vocês fizerem eu estarei acompanhando vocês deslocarei sofrendo essa 381 para estar aqui com vocês parabéns aos nossos deputados fiquem todos com Deus presidente pela ordem pela ordem com a palavra o sargento Rodrigues e agradeço aqui a manifestação do sede Francisco Aleixo parece que ao me ausentar retornar no gabinete porque aqui eu expliquei a ideia da hora que eu cheguei a gente está tendo que estar ao mesmo tempo em várias comissões e com várias atribuições eu fui citado aqui fui questionado eu retornei exatamente para poder responder a pessoa pessoa que questionou fez alguma colocação vossa excelência poderia presidente já estamos passando para a próxima etapa deputado sargento Rodrigues mas eu convido novamente a Daniela Moreira para que ela possa fazer a indagação para que posteriormente o senhor possa responder licença olá movimento luta de classe está escrito aqui bom eu falei primeiro deixar claro que não foi pela sua ausência eu falei porque na ordem da fila foi ao mesmo tempo que o senhor saiu e a pergunta que eu fiz foi em relação a privatização a precarização do serviço e sobre como é o sinônimo como a privatização ela está diretamente ligada a privatização e como que o senhor lidaria com os trabalhadores da empresa que o senhor fala que poderiam ser privatizados tudo bem que o senhor concorda com algumas privatizações estatais e também como que o senhor acha que é a gente aceitar essa situação de que o Zema só lidera sim porque ele não sabe o que é Estado enquanto na própria campanha dele ele se colocou como alguém que realmente não concorda com o Estado alguém que concorda com o Estado mínimo e que claramente inclusive nos vídeos coloca essa situação de que o Estado não está aqui para isso que o Estado só está lá para governar e tal e tal como se não tivesse a responsabilidade de cuidar dos serviços públicos de Minas Gerais então é isso em relação a como a gente pode classificar o Zema não como incompetente e sim como alguém que está pregando que ele coloca mesmo que ele acredita mesmo e também em relação a privatização qual das empresas que é uma coisa positiva sendo que a gente tem um exemplo claro aí como o exemplo da Vale que foi privatizada e trouxe milhares de vidas de pessoas que morreram e daqueles que ficaram foram prejudicados na cidade também Obrigada Presidente Encerradas as inscrições passemos para as considerações finais ao qual será respondido aqui as perguntas Indago aos convidados que se desejam fazer uso das considerações finais Pela ordem com a palavra a deputada Eu pedi pela ordem para a presidenta porque se nós estivéssemos em um ambiente sindical seria uma proposta de encaminhamento mas aqui no espaço da Assembleia acho que é pela ordem mesmo Nós ouvimos presidenta a vida concreta das pessoas e a forma como aconteceram as demissões etc A minha ordem é um apelo para que a representação do governo não faça o simples propósito de responder Nós precisamos sair daqui senhores com algum encaminhamento Eu passei Sargento Rodrigues por um constrangimento que eu não desejo a nenhum presidente de comissão Eu estava em uma reunião é uma reunião bonita uma reunião plena de participação porque eu estava com inúmeros reitores de universidades federais nunca vi tanto reitor junto tanta gente junta tanta gente boa que defenda a ciência e tecnologia e trouxeram reitora da UFMG de Uberlândia Itajubá Vale do Jequitinhonha Ouro Preto além da SBPC Academia Brasileira de Ciências foi um processo belíssimo e ao final o governo falou o que falou no início eu fiquei sem acreditar porque no mínimo no mínimo se o governo não tinha nada para dizer naquele momento ele poderia ter dito assim Rosângela agradeço e convido os reitores para uma reunião em que possamos continuar e achar saídas se quer essa fala política foi possível ao final de um momento riquíssimo para a Assembleia Legislativa que é o que nós estávamos comentando nós estamos nos desdobrando em várias atividades para quem quer trabalhar aqui a 15 horas por dia de serviço então eu queria fazer um apelo porque se não depois da vida concreta das pessoas da importância do trabalho para que a gente não corra esse risco de nós limitarmos as considerações finais a esclarecimentos então que nós tentemos aqui se precisar eu tenho certeza que a presidenta tem a sensibilidade suspender por uns cinco minutos para que a representação do governo possa ir pensar no que propor nós não podemos sair daqui só com esclarecimentos nós podemos sair daqui com algum tipo de encaminhamento que possa os trabalhadores trouxeram alternativas trouxeram não foi eu costumo dizer que quando não foi uma terapia de grupo eles trouxeram a vida concreta e propostas vamos pegar essas propostas e vamos sair daqui com algum encaminhamento porque da nossa parte eu acho que eu posso dizer pela administração pública que é a comissão que nós dois fazemos parte o assunto não vai terminar se aqui se reduzir a só esclarecer o assunto continuará o governo tem uma reforma administrativa nessa casa que precisa aprovar e nós já temos um grupo de deputados que estará fazendo frente ao que for necessário para ter o atendimento das demandas das pessoas que nós representamos então é uma reforma administrativa que não passará eu aprendi com alguns deputados dessa casa que um deputado faz a obstrução pelo tempo necessário até ter o atendimento da sua demanda nem precisa de muita gente não mas no caso já tem dois ou três que farão o processo necessário então é um apelo para que nós possamos eu ouvi várias irregularidades de demissão em vez de nós as justificarmos vamos sentar com a representação e vamos repassar os problemas vamos tentar resolver os problemas porque é isso que a gente que a gente espera a disputa partidária ideológica a gente as faz eu as faço não é Rosângela? lá no plenário se deixar todo santo dia eu só não faço todo dia porque a gente não consegue se inscrever todo dia mas se deixar eu faço lá no plenário aqui nós precisamos resolver a vida concreta das pessoas porque primeiro nós estamos dizendo de pessoas que estão ficando desempregadas isso não é pouca coisa não são pessoas de 20 mil reais que estão ficando desempregadas de 30 mil de 40 mil se nós abrirmos mãos dos jetons são pagos aqueles que participam de conselhos não é o caso de quem está aqui estou dando um exemplo macro se nós abrirmos mãos dos jetons das pessoas que recebem no final vão receber porque recebe 10 mil por reunião nós podemos reorganizar o Estado se nós fizermos um esforço de reduzir a renúncia de receita que o Estado abrirá mão este ano que é da ordem de 4,6 bilhões de reais tem alternativas que nós podemos construir mas na vida prática encaminhamentos para que nós para que essa casa seja respeitada enquanto audiência pública para que as pessoas que vieram sejam e para que as pessoas que vieram representando o governo também sejam respeitados naquilo que eles vieram como representação então minha questão de ordem foi um pouco longa a presidenta me desculpa mas é no sentido de encaminhar de resolver de resolver a vida concreta porque sem encaminhamentos a batalha persistirá e eu aprendi muito rapidamente nessa assembleia que o regimento interno nos dá condições de fazer batalha por muito tempo aqui no dia a dia dessa assembleia mas não é isso que nós queremos nós queremos resolver a vida concreta das pessoas então uma reunião com a representação dos trabalhadores uma suspensão das demissões para essa reorganização que os próprios trabalhadores trouxeram que é possível que seja feita tem saídas vamos tentar construí-las aqui nesse processo dessa audiência pública obrigado pela hora presente agradecemos aqui as considerações da manifestação da deputada Beatriz Serqueira e peço desculpa também pelo esquecimento do seu nome nesse momento e passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues Bom presidente como eu fui aqui convidado a fazer aqui uma colocação primeiro que eu fico aqui com a frase da própria Beatriz Serqueira aqui nós precisamos resolver a vida concreta das pessoas então nós temos um objeto determinado como sou regimentalista a audiência pública tem um objeto como eu fiz uma referência e continuo no governo passado por exemplo eu não defendia arduamente a não privatização porque sabia que ia cair na mão de um governo que iria fazer uso político naquele momento e se quiser que a gente trate esse assunto nesse campo eu tenho aqui experiência de sobra para poder tratar dessas questões principalmente esse deputado eu absolutamente não quero aqui tratar dessas questões sob a visão ideológica partidária não é um momento adequado como a própria Beatriz Serqueira falou lá no plenário a gente trava essas batalhas lá fica muito mais fácil e eu tenho certeza que quem está aqui e perdeu o emprego quer um encaminhamento propositivo veio aqui não veio discutir questão ideológica partidária veio aqui nessa posição a minha citação em relação ao governo é bom deixar claro não faço parte da base de governo não apoiei e durante a campanha me opus ao governo que aí está não serei base de governo não sou e nem serei base sou um crítico sempre que necessário vou criticar o governo não neste momento aqui dessa audiência em todos ontem fiz na CPI hoje faço aqui na comissão de administração pública o governo se é opção ideológica porque para mim esse governo nem sabe o que é posicionamento ideológico nem sabe para mim é desconhecimento sim da máquina pública do funcionamento ele entendeu que ele acabaria com secretarias e demitiria as pessoas como se ele tivesse assinado um ofício ele não ele sequer sabia que para ele extinguir o órgão ou secretaria ele teria que mandar um projeto de lei para a assembleia que você só cria cargos ou órgão cria ou extingue através de um processo legislativo ele sequer sabia disso então onde ele encontra a maior facilidade ele põe a sua caneta e vai fazendo as demissões sem sequer sequer avaliar que tipo de política pública ela chega você quer conhecer um governo conheça as políticas públicas pelo menos foi assim que eu aprendi lá na escola de governo lá na pós-graduação em gestão de administração pública quer conhecer governo conheça suas políticas públicas esse governo está perdido está desorientado então é bom deixar claro aqui que esse deputado não faz parte da base do governo sou um crítico quanto mais critiquei quando retirou os vigilantes estou aqui criticando e apoiando a demanda de vocês com relação a privatização eu quero aqui inclusive concordar com a deputada Berta Serqueira por exemplo no governo passado Helvestre Miranda de Magalhães deitava e rolava nos conselhos da Semig da Codemig da Copasa de Getons e outro seu primeiro escalão até coronel da Polícia Militar foi colocado lá o cidadão chamado Marco Antônio Badaló Bianchini por quê? porque era serviçal do governo e não é desse governo passado não os outros também cometeram os mesmos erros então eu concordo com ela vamos cortar os retornos vamos cortar os carros comissionados a Semig tinha tanto cargo comissionado que tinha cidadão lá que não sabia onde é que porta ela entrava não sabia enquanto vocês estão lá na ponta da linha prestando um serviço de grande relevância para a sociedade agora entre um governo que se ele se colocar diante de uma situação que não paga o servidor no quinto dia útil divide o salário em três parcelas que não paga destes terceiros que não paga as férias atrasadas que não paga ajuda de custo os seus direitos as chamadas verbas indenizatórias que não paga que tem dois três anos que não paga que vai dando calote no IPSEG que vai dando calote no IPSM chega um momento que você tem que escolher ah não mas a 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 é eu vou ficar no cheque especial no cartão de crédito devendo escola dos filhos fazendo tudo isso aqui enquanto eu guardo uma barrinha de ouro não então chega um momento que você tem que escolher estou aqui defendendo o governo Zema não pelo contrário é uma posição minha um abadrecimento meu das minhas posições que eu sempre adotei eu sou fruto de greve de trabalhadores da segurança pública e respeito a defesa de trabalhador em qualquer lugar que eu esteja e é por isso que eu prefiro que ele venda a Codemig para manter o emprego de vocês manter o emprego dos vigilantes e para desenvolver melhor a política pública do estado de que jeito reorganizando o melhor estado não adianta não adianta a gente querer ficar não faz isso não faz aquilo ah porque a minha defesa ideológica é que não pode privatizar e eu não vou fazer discussão ideológica porque se eu fizer aí as críticas vão ser muito mais duras mas muito mais contundentes e ser contundente aqui nesta casa eu sei eu passei quatro anos quase que isoladamente fazendo oposição ao governo do PT nessa casa mas aqui não é o lugar aqui não é o fórum aqui nós temos o objeto e eu sou regimentalista presidente eu fico com o encaminhamento feito pela deputada Beatriz Serqueira realmente nós temos que ao chegar ao final de uma audiência pública cobrar dos representantes do governo não sei se representando da MGS tem condições de fazer isso porque quem tem condição de fazer isso mesmo são os secretários de Estado é o senhor Otto Levy é ele que é o dono da caneta da tesoura é ele que é o cérebro que vem fazendo isso aqui no governo e falando vamos cortar aqui vamos cortar ali e esquecendo que existe um negócio chamado política pública que o Estado é a essência dele é para prestar essa política pública então presidente eu falo aqui assim absolutamente tranquilo não faço parte da base fui convidado e sabe por que eles me convidaram para fazer parte da base com receio de eu ir para a oposição mas eu quero aqui é uma uma posição mas as minhas posições serão sempre independentes você sabe disso Beatriz então a sua fala é muito propositiva nesse sentido o meu encaminho também é esse presidente você sabe por que porque senão nós fazemos um debate longo ouvimos as pessoas como já foi feito lá na de segurança e educação com relação aos vigilantes e o governo simplesmente entra com uma fala e sai com a mesma fala tipo assim eu não estou nem aí que se dane a Assembleia que se dane as comissões pelo menos nós já avançamos com aquela PEC com a emenda constitucional 99 que agora obriga os secretários de Estado semestralmente vir aqui prestar conta e nessa prestação de conta o senhor Otto Levy vai ter que vir aqui vai ter que vir na comissão de administração pública inclusive deputada Beatriz Serqueira que é a comissão afeta a pasta dele na comissão de administração pública então e é por isso também que eu sempre coloquei lá como escolha de comissão mas eu quero deixar claro o seguinte o encaminhamento é no sentido propositivo eu fico com o encaminhamento da Beatriz Serqueira para dizer olha nós precisamos que o governo entenda o que ele está fazendo e que tem impacto porque eles estão tomando as medidas de portas fechadas em gabinete no ar condicionado sem sequer pensar nas consequências e isso está sendo muito duro você ouviu uma mulher aqui falar uma mãe de família uma chefe de família uma que que tem detentora do orçamento doméstico e falou assim eu ganhei esse salário olha tinha gente na Semiga em cargo comissionado ganhando 30 mil reais dava para pagar 30 salários dela comentei aqui com a colega do meu lado às vezes se demitisse 30 carros de 30 mil 20 mil 15 mil como estava na Semig daria para pagar o salário rapidamente e manter realmente porque era a turma que estava lá colocada porque por indicação o que político partidário daquela parte nojenta inescrupulosa que existe na política é o que aconteceu com o desabamento da barragem de Brumadinho e ontem eu fui duro lá na CPI eu não tenho cargo nesse governo não pretendo ter cargo nesse governo não faço questão nenhuma não me venha que ah deputado indica que eu não quero indicar e quero mandato independente mandato que eu falo o que eu penso atuo do jeito que eu penso e defendo aqueles que me colocaram aqui da forma que eles me conduziram de forma livre ética transparente e com muito trabalho porque em 20 anos de mandato eu nunca tive uma falta em sessão plenária nessas sessões ordinárias dessa casa que é meu dever meu dever mas é bom que as pessoas saibam cuidado para não colocar todo mundo no mesmo balaio cuidado cuidado aqui também tem deputados e deputadas sérias honrados que gostam de trabalhar e defender os interesses do povo então presidente eu fico em encaminhamento proposto pela Beatriz Serqueira no sentido de cobrar uma posição e se não cobrar deputada Beatriz Serqueira nós utilizaremos o expediente da convocação para que a pessoa venha aqui e explique por que você demitiu qual foi o motivo qual foram os critérios e ela explicar agora na sua pasta tem cargo comissionado quantos estão lá qual que é o valor desses cargos nós estamos precisando fazer uma sabatina melhor porque essa turma que está aqui não essa turma é trabalhadora essa turma merece o nosso respeito o nosso zelo o nosso cuidado e a nossa voz aqui na comissão e na tribuna me desculpe presidente se eu delonguei mas eu precisava tratar desse assunto com mais clareza e esclarecer os pontos que aqui foram colocados muito obrigado e peço novamente desculpa senhora porque eu estava fazendo despacho interno porque a outra audiência se aproxima então eu não daria conta de despachar internamente e depois voltar para a comissão peço novamente licença a vossa excelência agradecemos aí as considerações do sargento Rodrigues já respondendo também as indagações da Daniela Moreira passando para os próximos convidados para se fazer as considerações finais indago aqui passo a palavra ao Landstone para suas considerações por três minutos muito bom a gente ter uma audiência pública com caráter muito propositivo e eu quero sair daqui realmente com algo não só eu eu falo para um coletivo não posso ter uma fala aqui muito individualista porque eu estou representando os trabalhadores e o nosso sentimento é que a gente quer ver os encaminhamentos e quer efetividade dessa audiência pública presidenta Rosângela Reis gostaria também de propor aqui também diante dessa denúncia no vídeo que foi colocado do envolvimento com o Zemo com o sindicato patronal Cindeac e demais empresários também que seja visto dentro do regimento interno a possibilidade também de se convocar uma comissão de inquérito parlamentar referente a esse posicionamento do Zemo e que seja levado realmente de uma forma muito séria ao governo eu acredito que isso não é uma pessoa muito séria como o sargento Rodrigues aqui fez como a deputada Beatriz Serqueiras e outros membros porque a gente não pode tratar a empresa pública como meramente uma pessoa jurídica que contrata e demite visando somente um lucro essas questões a fins comerciais acho que a pessoa humana a dignidade da pessoa humana bem como também do trabalhador é diga-se de passagem assim é um princípio é um valor da nossa república que deve ser levado a sério é um valor da nossa sociedade então eu queria colocar isso em mesa também e também ver a possibilidade não ver a possibilidade é um desejo de todos que a MGS faça um plano um estudo de viabilidade de um plano de demissão voluntária respeitando a dignidade dos trabalhadores uma vez feito antes disso queremos a reintegração de imediato de todos aqueles trabalhadores que foram tiveram a rescisão já realizada sabe isso é uma proposta que eu quero colocar em mesa um pedido nosso que seja anulada essas demissões que foram feitas reafirma que o nosso pedido de forma imediata a unidade de Barro Preto seja reativada e todos os trabalhadores que lá estavam sejam colocados no posto de trabalho vem como também eu quero também colocar aqui que o governo apresente um estudo pormenorizado referente à real situação da MGS sabe e também questionar os valores o aumento que teve das emissões dos documentos que tiveram aumento de mais de 100% então assim isso é muito sério então assim como vocês são representantes do povo são representantes dos trabalhadores a gente está falando aqui é de 31 pular para 71 reais isso é um absurdo isso é uma discrepância de valores é como se fosse a passagem de ônibus aí essa caixa preta que tem no município de Belo Horizonte que ninguém consegue realmente levar a sério isso essas questões de ordem de gestão de estado administração pública então assim eu falo isso sim com muito pesar eu sou representante do Sintel MG tenho um posicionamento muito radical com relação às privatizações porque não deram certo no setor de telecomunicação os trabalhadores de telecomunicação tem aqui as telefonistas que embora hoje estão trabalhando na MGS mas vive uma desvalorização salarial muito grande e não tem qualidade de vida tem trabalhador hoje que suicida no setor de telecomunicação no call center tem símbolo de pânico não tem qualidade de vida nenhuma então a gente não pode tratar dessa forma senhora presidente eu agradeço e gostaria de falar a palavra para o próximo agradeço ao Landstone pelas considerações finais gostaria Geraldo quer fazer Geraldo depois nós teremos aqui o Luan e depois o Renato pois é eu gostaria aqui em primeiro lugar deixar bem claro que eu não vim aqui para falar de privatizações né eu vim para falar da MGS mas aqui foi citada a Vale e eu não posso sair daqui sem é abordar esse assunto a Vale do Rio Doce a Telemig elas foram privatizadas exatamente para ajustar as contas do Estado e nós podemos constatar aí que as contas do Estado estão estão o caos segundo o governador então não cabe aqui a gente falar que privatizar resolve o problema das contas públicas a Codemig hoje é a galinha dos ovos de ouro mas no passado a galinha era a Vale então quantas galinhas nós vamos ter que arrumar para ajustar a conta então não existe essa questão aí ideológica isso é uma constatação privatização não resolve a questão das contas públicas tem que administrar e administrar com responsabilidade com responsabilidade não é mandar os trabalhadores que ganham 900 reais igual foi relatado ajustar a conta não cortar o salário de 900 reais então eu para encerrar eu gostaria de dizer para todos aqui eu só vim aqui porque eu acredito na possibilidade da gente suspender essa covardia aqui já teve vários adjetivos para isso mas isso é uma covardia desempregar uma mãe de família que ganha 900 reais que tem que cuidar da mãe dos filhos tem que cuidar de tudo que nós pagar aluguel paga o aluguel e aí o TIC é a sobrevivência dela aí eles sentaram para fazer uma planilha de custo e a planilha de custo que eles fizeram indica que essa senhora é que a solução o ajuste das contas está de sacanagem comigo está de sacanagem com os trabalhadores está de sacanagem com os trabalhadores então eu queria mais uma vez aqui me reportar aos deputados que se encontram de cada 10 funcionários desses que procuram associação 8, 9 pediu para que a gente viesse aqui aqui é o último suspiro da esperança deles se vocês ficarem sensibilizados com a fala dessa senhora é lógico que eu também fiquei que eu sou chorão mas esse pessoal está chorando desde dezembro eles estão chorando desde dezembro então eu como chorão não estou aguentando mais chorar nós choramos porque foi mandado embora porque fechou porque voltou agora porque vai embora nós temos que dar uma resposta para esse povo isso é um povo bom um povo trabalhador como foi colocado um povo ordeiro um povo que tem responsabilidade um povo que estudou e foi lá e fez a prova aí o governador que foi colocado aqui que ele não sabe o que está fazendo numa reunião com os empresários falou que nós somos cabide de emprego que cabide de emprego é esse que tem que fazer prova tem que estudar e fazer prova e que governador que é esse nos dias de tomar posse recebe os empresários e comemora junto com os empresários a desgraça do trabalhador porque isso aí é desgraça do trabalhador falar que a empresa de 25 mil pessoas ah não nós vamos é a primeira a ser privatizada é a primeira a ser privatizada é 25 mil famílias eu vi várias pessoas aqui falar 25 mil pessoas não é 25 mil famílias aquela senhora é uma família ela não pode ser tratada aqui como uma pessoa então eu queria agradecer e dizer que aqui não tem outra resposta que nos interessa a resposta que nos interessa aqui é a solução de suspender essas demissões de suspender o fechamento da UAI Barro Preto conforme a colega lhe falou esse pessoal precisa de dormir nós temos um país que tem a terceira maior população carcerária aí os trabalhadores honestos estão sem conseguir dormir porque chegou o governador e disse que essas pessoas vão ser as primeiras a sofrer e já teve uma outra fala dele agora muito recente que é para a gente não assustar se 30, 40 mil pessoas foram demitidas então eu queria ficar aqui falando o dia todo mas no caso desse governador aí você vai falar eternamente que 100 dias 100 dias é 100 dias o cara entrou de ajudante na loja do pai dele eu tenho que repetir isso toda hora e saiu lá dono da empresa agora ele entrou governador ele não satisfaz de sair dono de Minas Gerais e quer atrocitar os trabalhadores muito obrigado obrigado Geraldo e convido nesse momento Luan por 3 minutos Luan porque nós já estamos saindo a minha finalização vai ser breve primeiramente eu gostaria de agradecer por participar dessa audiência a deputada Beatriz e a deputada Rosângela muito obrigado e os demais representantes que aqui acompanham a mesa primeiramente eu acho que nós temos que sair com uma solução porque vim aqui para ficar falando e não resolver não adianta então eu colocaria da seguinte forma quem quer ser demitido que seja demitido quem quer ser realocado da UEP para essa sete que seja relocado e que seja usados critérios eficientes dentro da unidade UEP para essa sete se concreto de forma verdadeira e transparente porque a forma que nós fomos devolvidos isso para mim não é modelo de gestão e eu quero dizer ao senhor Silveira já que ele é superintendente é responsável pelo recurso humano da MGS que você tem competência para fazer isso porque se não tivesse não estaria aqui então você responde pelos funcionários da MGS então eu acho que nós temos que sair daqui com uma solução porque vim aqui para ficar falando não resolver então para que a função de vocês gestores da MGS eu não tenho nada contra a MGS inclusive eu gostaria de deixar bem claro ao Itaner também que na unidade UEP passou uma lista quem deseja ficar oito horas não é verdade? por que que não colocou assim quem deseja continuar na Praça 7 quem deseja ser devolvido quem deseja ser demitido não inclusive tem pessoas que estão lá dentro da unidade trabalhando por super pressão porque queriam ser mandado embora entendeu? então que você reveça essas situações dentro da unidade que se caso alguns funcionários daqui voltassem para o IEP para a C7 reveça a gestão atual também eu não tenho nada contra a pessoa da Lohane inclusive eu fui braço direito da Lohane e o pessoal daqui tem prova disso fizemos uma pesquisa de clima eficiente que o Helder teve acesso a essa pesquisa nós protocolamos ao senhor e que muitas das mudanças que teve foi devido à pesquisa então que realmente tenha transparência da forma que for feita daqui para frente muito obrigado agradecemos ao Luan Henrique pelas considerações finais e passo a palavra para o Renato Campos primeiro pessoal eu queria agradecer o espaço também agradecer a comissão os parlamentares e eu queria que cada um olhasse um para o lado do outro olhar os seus lados aí e perceber que são todos trabalhadores e a gente não pode desmurecer pelo contrário o que a vida quer da gente é coragem já dizia o Guimarães Rosa e a gente tem que continuar corajoso para lutar pelos nossos direitos e eu acho que esse daqui é uma etapa dessa nossa luta e a gente conseguiu felizmente vários apoios de parlamentares assim que a gente chegou na Assembleia Legislativa porque a nossa luta é justa e aí não há ser humano na terra que não se sensibilize com a fala da Cint não há ser humano da terra porque se não se sensibilizar não é ser humano se é ser humano se sensibilizou com o que ela falou e com o que vários outros trabalhadores e trabalhadoras falaram aqui mostrando exatamente como é a vida de quem ganha 998 reais mil, mil e poucos reais e esse não é o problema do Estado de Minas Gerais pelo contrário essa é a solução do Estado de Minas Gerais porque esses são os trabalhadores que fazem esse Estado funcionar e eu queria deixar bem claro as reivindicações para não ter dúvida de quais são elas primeiro reabertura imediata da unidade Uai Barro Preto e a volta destes trabalhadores que antes estavam lá trabalhando a gente quer que esses trabalhadores da unidade que já tem o treinamento que é muito mais barato para o Estado não vem me dizer que é mais barato terceirizar privatizar porque não precisa esse pessoal aqui dá aula do que eles trabalham se você tem alguma dúvida de cine como é que tira carteira qualquer coisa é só perguntar para o pessoal que eles vão responder então a gente queria a reabertura e o trabalho imediato dos trabalhadores da unidade Barro Preto sem repressão pela luta que fizeram pelo contrário tem que chegar lá com o tapete vermelho então é assim que tem que chegar os trabalhadores a realocação dos trabalhadores da unidade Praça 7 eu acho que a gente tem que fazer a realocação porque esses trabalhadores como bem disse aqui acho que foi o Guilherme que falou trabalham em qualquer lugar quem trabalha na Praça 7 9 mil atendimentos diários entendeu diários 9 mil atendimentos lida ali com pessoas que às vezes estão até em situação de serem presos não tem uma segurança para poder dar segurança àqueles trabalhadores volta e meia não tem estrutura física agora que depois da luta dos próprios trabalhadores começou a melhorar a situação porque antes era um calor intenso lá os maiores dias de calor desse estado a gente pegou lá na Praça 7 muito lotado muita gente então esses companheiros aqui, esses trabalhadores tem condição de trabalhar em qualquer lugar do estado de Minas Gerais porque tem know-how para isso também outra questão a gente quer uma reunião com o Zema agora não tem mais papo tem que falar com quem ordena a proposta dele é essa é isso que o Zema quer para o estado é exatamente o que ele está fazendo essa é a ideologia dele porque ele está governando de acordo com a ideologia dele a ideologia dele é demissão em massa então isso não pode passar a gente precisa fazer a conversa com ele e as entidades de base de classe estarem presentes nessa reunião para discutir essa situação e pressionar o governo a suspensão imediata de todas as demissões da MGS de todas as demissões e aí o estado faz o papel dele de fazer um estudo técnico organizado e apresentar para debate passa pela assembleia passa para os deputados vamos discutir então fazer reuniões comissões plenárias abertas e fala olha vai ter que demitir 20% do contrato isso são quantos trabalhadores vão ser 10 mil trabalhadores quantas demissões quantas famílias vão ficar sem salário no final do mês e o governo tem que apresentar esse estudo técnico a gente suspende essas demissões e avalia como pode ser feito a situação do corte agora eu já queria adiantar que não adianta cortar na MGS que não vai resolver nenhum gasto do estado pelo contrário pelo contrário se quer de fato resolver o problema do estado então coloca o royalties no minério que não ganha um real o povo de Minas e vai de graça todo o minério tirado vai de graça do nosso estado é incompatível e não se explica para ninguém que Minas Gerais está quebrada mas é um estado que tem os maiores jazidas de minério do Brasil e até do mundo inclusive o Zema não precisa ir longe porque em Araxá a terra dele é 70% 80% do nióbio do mundo e quantos por cento de imposto eles pagam quantos por cento e nós pagamos quanto então tem lugar para tirar não precisa tirar de quem ganha um salário mínimo e meio você pode tirar de quem é milionário trilhardário de quem ganha com a natureza desse estado e não tem um compromisso com o povo mineiro então tem condições então vamos discutir então vamos discutir essas comissões suspende as demissões imediatamente e a gente discute como isso deve ser feito a MGS com a participação dos trabalhadores então são várias propostas concretas objetivas vamos encaminhar em cima delas exatamente e aí é isso faz a discussão de quem quiser ser demitido que possa ser demitido a gente faz essa discussão suspende as demissões a gente começa a discussão organiza isso em todo o estado e a reintegração imediata daqueles demitidos é isso agradeço o Renato pelas considerações finais e sugestões aqui dadas a esta audiência e convido a Idelma Idelma para fazer suas considerações finais agradeço a comissão por termos recebido agradeço aos deputados por estar ouvindo o trabalhador aqui e eu agora como cidadã espero sair daqui com uma resposta porque é isso que todo trabalhador aqui está querendo qual é a resposta que o governo tem para nos dar a unidade o ar e barro preto vai voltar a funcionar queremos isso imediatamente porque isso é uma questão que não pode ficar para depois não já que o cidadão está sendo prejudicado o trabalhador está sendo prejudicado então como bem disse a deputada Beatriz não vamos ficar aqui debatemos queremos resposta e contra a MGS se isso não for possível queremos a nossa realocação afinal de contas isso é nosso direito não houve processo administrativo houve uma carta horrorosa horrorosa de que para os primeiros trabalhadores que foram lá ser demitidos a carta estava escrita assim que você houve uma tentativa de realocação e você concorda que houve uma tentativa e que não foi possível mentirosa essa carta não ocorreu então nós estamos aqui queremos reivindicar reivindicar os nossos direitos queremos uma resposta do governo e queremos também uma resposta da MGS obrigada agradeço a Idelma pelas considerações e passo a palavra ao senhor Itaner de Bossan superintendente de gestão das unidades UAI para suas considerações finais algumas explicações se fazem necessárias acabei de receber aqui um comunicado alto ele se oferecendo se disponibilizando para estar presente quando for necessário numa próxima reunião e pedir desculpa porque ele já tinha um compromisso agendado para hoje mas está se oferecendo colocando à disposição da comissão para estar presente posso posso eu mando para ele suspendo a reunião por dois minutos só para entendimento a administração pode ser quarta-feira na semana que vem na próxima quarta-feira eu acho que tem uma audiência pública e tem que ver na quarta-feira na quarta-feira terça na terça a tarde é melhor na terça nós temos audiência pública não está marcado não é terça boa tarde terça feira às 14h na comissão consulta na terça feira às 14h pode ser aqui na semana é que é na comissão é esses casos individual nossa comunicação é boa nós vamos dar um retorno porque não são muitos casos mas a gente não sabe exatamente o que é então o que é é deixa eu esclarecer agora o empregado é da ele trabalha no órgão onde a gente presta serviço esse empregado é devolvido a empregada a devolução ela não se tem a pessoa foi demitida grave porque talvez ela não teria dito ao serviço de medicina que ela estava grave quando ela comunica suspende imediatamente então ela não tem cuidado sem olhar se ocorrer alguma equipe ela não tem nada a atenção lá viu então isso é tratado como cuidado com o tero lá ah tá de qual é às 15 é ou pode ser mais tarde às 16 horas é estamos à disposição para a próxima lá na outra aí tem que eu tenho eu 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 não parabenizei ninguém por ter perdido o posto de trabalho. O que eu fiz foi parabenizar a todos pela competência com que vieram até então, desenvolvendo o serviço na UAI. Eu não seria irônico ou até irresponsável de parabenizar alguém pela perda do emprego. Não foi essa a minha intenção. E se foi assim que vocês entenderam, eu peço desculpas. Vou usar a Cíntia. Porque, realmente, o serviço prestado nas UAI é um serviço de excelência. Eu não sou a favor de fechamento de UAI nenhuma. Mas, como vocês mesmos disseram, chega num momento que é necessário fazer contas. E foi determinado um corte no orçamento das UAI. Então, UAI nenhuma, não falei que UAI dá prejuízo, eu nunca disse isso. Só que nós, além de várias outras medidas implementadas, tivemos que fechar uma unidade. Porque o barro preto está mais próximo da maior unidade que nós temos no Estado. Então, a condição é essa. Eu não falei que vocês são incompetentes. Jamais eu usaria a incompetência dizer, denegrir o trabalho de vocês para justificar o fechamento de uma unidade. Isso não é verdade. Se eu te dissesse, estaria mentindo. Vocês sempre fizeram um trabalho de excelência. Eu disse e repito, e agradeço a vocês, porque muito, realmente, muito me ajudaram na gestão que eu estou fazendo. E se hoje nós não temos todas as 23, as 31 unidades do Estado privatizadas, foi justamente graças ao companheirismo e o apoio de todos vocês. Renovo meus agradecimentos. Muito obrigado por ter. Agradeço. Itaner, tem mais alguma... Só mais uma coisinha. Com relação aos estudos da Praça 7, dia 8 de janeiro, eu voltei a convite e tive um orgulho muito grande de estar lá na Praça 7, devolvendo a unidade para a MGS. Fiz isso com um orgulho inenarrável. Os estudos estão sendo envolvidos, ainda estão, pela equipe do BDMG. Ainda não foram concluídos, por isso, ainda não foram apresentados. Teve uma reunião na semana passada, no qual o grupo de estudos do BDMG solicitou à concessionária que apresentasse alguns cálculos de como eles chegaram lá em demanda projetada, em VPAs, para que seja concluído o estudo. Então, por isso, ainda não foi disponibilizado, porque ainda não foi encerrado, mas creio que ainda dentro desse mês esses estudos estarão concluídos. E com relação aos gastos lá, ao atendimento precário durante duas semanas de atuação da concessionária lá, nós temos conhecimento disso. A concessionária nos apresentou um relatório. Este relatório, eu mesmo estou ajudando a passar um pente fino em tudo o que eles nos apresentaram, tudo o que nos foi cobrado, e contradizendo várias coisas que eles estão afirmando, contradizendo com fotos e documentos gerados durante o tempo que eles estiveram lá. Então, gente, só não foi apresentado porque não foi concluído, mas está em fase final. e infelizmente eu não posso, não tenho condição de dar aqui a resposta que vocês tanto anseiam. Eu não posso garantir que vai reabrir a unidade do Barro Preto. Eu não seria louco de fazer isso, porque, como ordenador de despesa, eu não tenho de onde tirar dinheiro para pagar a MGS. Então, toda essa pontualidade que a MGS vem mantendo com vocês durante tantos anos, estaria realmente sendo colocada em risco. O que eu posso dizer é que todas as possibilidades estão sendo estudadas. nenhuma alternativa está definitivamente descartada. Há possibilidade de voltar? Sim. Neste momento, definitivamente não. Infelizmente, e quando a gente faz, encerra um contrato com a MGS, eu não analiso nomes. Vários de vocês que tiveram aqui oportunidade no depoimento, se fosse o contrário, essas pessoas que vocês disseram que estão lá e que não têm tanta competência, se fosse o contrário, elas estariam dizendo a mesma coisa. Não me agrada, como gestor, fazer uma demissão sequer, considerando as 31 unidades do Estado, eu tenho uma responsabilidade com mais de 4 mil pessoas. E não me agrada, de forma alguma, fazer uma demissão sequer. Mas, infelizmente, às vezes, somos obrigados a tomar alguma decisão, como foi dito aqui, os números não mentem, 2 mais 2 tem que ser 4. Algumas decisões, mesmo que impopulares, têm que ser tomadas. Infelizmente, não posso dar essa notícia que vocês tanto almejam. A unidade do Barrio Preto está fechada e não tenho como dizer que pode ser aberta. Tomara que as condições melhorem, que a gente consiga reintegrar todos. Só lembrando, quando houve oportunidade, vocês citaram aí a transição do Venda Nova e do Barreiro. Como houve um tempo hábil, praticamente todos os funcionários foram realocados, nós tivemos essa condição, vários deles pediram demissão e foram atendidos, mas acontece que agora não tem, o baú secou, chegamos no fundo do poço, eu não tenho de onde tirar dinheiro. Então, como ordenador de despesas, eu não posso assumir esse risco de até, de repente, responder a um processo de improbidade administrativa, estar assinando cheques em fundo, digamos assim. infelizmente, essa notícia eu não posso dar para vocês agora. O que eu posso dizer? As possibilidades estão sendo estudadas. Nenhuma alternativa está definitivamente descartada. Me desculpem, mas é a verdade. Doutor Itané, eu quero agradecer, e aqui ser testemunha, da audiência que eu participei também, que o senhor esteve, em Coronel Fabriciano, e de ver a sua sinceridade e a sua sensibilidade com relação a essas questões da UAI, das UAIs no Estado de Minas Gerais. Tanto é que o senhor está à frente desse trabalho. Eu gostaria de saber do senhor sobre essa sugestão do plano de demissões, se haveria possibilidade de fazer dentro desse sistema UAIs e de haver a possibilidade de uma realocação. Vamos colocar em que percentual e quantas que daria no primeiro momento, no segundo momento. Eu acredito que... Aí o senhor pode até nos dar alguma sugestão para que a gente possa avançar também, na semana que vem, com o secretário, o doutor Otto Alexandre, para que nós possamos avançar nesse diálogo e nesse entendimento, com as possibilidades de minimizar essas demissões que hoje estão ocorrendo. Bom, talvez fosse mais interessante, mas só para adiantar aqui, se me permite, eu sei que o secretário autorizou a MGS buscar parceiros dentro do mercado, da esfera particular, justamente para minimizar esse impacto que está sendo causado neste momento. Mas também entendo a parte da MGS que, como foi colocado, esse enxugamento de orçamento não foi exigência só para a UAI. Na UAI, eu sou o gestor responsável pelo orçamento, mas todos os órgãos, todas as secretarias do Estado estão obrigadas a dar a cota de contribuição para que a gente consiga, no mínimo, igualar o débito e o crédito para não fechar mais uma vez no vermelho. Eu acredito que não há nenhum empencilho em si para fazer um PDV dentro da MGS. Aí vocês, por favor, me auxiliem. não vejo, não sei, Helter, se tem algum impedimento legal, jurídico, mas, enquanto cidadão, também, eu não vejo nenhum impedimento para que isso aconteça. Agradecemos aqui as considerações importantes colocadas aqui pelo doutor Itaner, e convido o Helter Versosa Morato para que faça suas considerações finais. Bom, primeiro, agradecer a forma democrática do debate e explicar alguns pontos específicos. Teve uma das colegas, uma das colegas, salvo engano, Ibonete, tem Ibonete? Isso, a Ibonete, sobre a substituição dos 600 cargos e FIA pelos 200 colegas que estão saindo, não houve substituição desses, as secretarias enxugaram e não houve substituição desse pessoal. Só um esclarecimento. A questão do PDV, por exemplo, não há impedimento legal, porém, as dificuldades orçamentárias são o seguinte, por exemplo, ter PDV na Copasa no último governo, que poderia servir de um espelho, só que a MGS não gera recurso próprio igual a Copasa. A Copasa tem a conta de luz que recebe, ela tem o orçamento dela a partir dos clientes particulares e a MGS os clientes são públicos e os clientes públicos estão com dificuldades orçamentárias, porque todo PDV ele pressupõe um incentivo, algo a mais para a pessoa aderir ao desligamento. Então, ou seja, teria que dentro desse orçamento público que já está em dificuldade ter um acréscimo de alavancagem de recursos para oferecermos esse PDV a todos os empregados. Então, estamos, sim, com estudos, mas há essa dificuldade, além de passar na COF, de outros estudos econômicos de impacto. Mas o principal é esse, porque a MGS é diferente de uma CEMIG, de uma CEDEMIC que vive de royalties, a MGS vive puramente do orçamento dos órgãos que há contrato. Quando esse orçamento está curto e está em contenção, a dificuldade fica maior ainda. Então, assim, é melhor dos caminhos, realmente, aqueles que querem sair, se desligar, é melhor dos caminhos, mas financeiramente nós estamos com essa dificuldade, mas estamos em estudo para viabilizar esse tipo de desligamento. Mas hoje, financeiramente, o Estado não tem como aportar um novo recurso para viabilizar, porque é aquilo que o Tane está colocando. atingiu todos os órgãos, a contenção de orçamento, a realidade da possibilidade dos órgãos. Então, é aquilo, o órgão lá, a FEMIG, vai pagar lá o seu fornecedor de seringa, seu fornecedor, ele não vai aportar um dinheiro a mais nesse momento no contrato da MGS, porque as questões são realmente difíceis para o ordenador de despesas prometer um recurso que ele não tem. Então, é difícil. Mas, do ponto de vista da MGS, nós vamos continuar propositivos na seguinte forma, nós vamos continuar buscando novos contratos, diariamente, continuaremos na luta para demonstrar que a Praça 7 é viável financeiramente e operacionalmente, porque o serviço da MGS é melhor do que PPP, então, nós vamos continuar em tudo que o governo precisar, nós vamos continuar esclarecendo. o doutor O está aberto, quando a gente precisa esclarecer alguma coisa, ele tem nos atendido e tudo, e acredito que nós vamos conseguir comprovar isso, de que a Praça 7 é melhor na mão da MGS. Então, e com relação aos outros contratos, nós vamos tentar. Estamos num momento de enxugamento de quadro? Estamos, mas, o colega aqui que também tem mais de 25 anos de casa, sabe, nós fomos montar as UAS, nós fomos em cada interior levar cadeira, levar fiação, montar UAS por UAS, nós vivemos aquele momento que o orçamento estava em crescimento. Entendeu? Eu lembro, nós fomos em São João Del Rey, Lavras, a cada unidade, toda a nossa operação ia ao final de semana, inclusive eu ia para fechar contratos de aluguéis junto com a CEPLAG, dos órgãos, dos locais que iam nos atender. Nosso objetivo é o crescimento dos serviços da MGS. E, voltando o orçamento em condições de normalidade, com a solução fiscal que se busca no Estado, nós estaremos prontos para voltar a investir no crescimento da MGS. Eu agradeço a cada um de vocês que teve a paciência de nos escutar. Os casos individuais, a nossa comunicação anotou todos para ver o que houve, se algum comunicado durante a agenda. Nós vamos esclarecer através da nossa comunicação que vamos buscar cada empregado, inclusive o colega ali que está de férias, para ver a situação dele, como está, e para dar esse retorno, porque realmente eu não trouxe a situação dos 200 aqui, porque seria pessoalmente impossível aqui dar esse tipo de colocação, mas a nossa comunicação veio justamente para dar todas as respostas depois individualmente, e eu agradeço a oportunidade, a MGS está à disposição para novos convites, e, quem sabe, em uma situação melhor já fiscal do Estado, podemos fazer proposições mais definitivas. Helder, tem só mais uma pergunta, que é do Geraldo, e eu gostaria que o Geraldo fizesse essa pergunta, e se o senhor tiver possibilidade de responder. Primeiramente, eu gostaria de me responder, como foi possível relocar seis pessoas no lugar onde estão saindo 164 pessoas. A outra coisa, se os estudos ainda estão sendo feitos, como é que já tem pronta a decisão que tem que cortar. Se não fechou os estudos, tem que haver... Renato, o que ocorre? Só para responder de imediato, se está em estudo uma outra alternativa, só que não temos hoje orçamento para manter a estrutura que tem. Então, cada adiamento numa decisão, ainda que a decisão seja dura, cada adiamento leva a uma consequência econômica e de responsabilidade do gestor. tanto lá na UAI, que vai receber uma fatura que não vai ter condição de pagar, quanto o da MGS, que vai ter um salário e um imposto para pagar e não vai ter condição. Então, nós temos os limites nossos de postergação de qualquer tipo de decisão. Então, se um cliente que já está com dificuldade para pagar, o cliente falou, estou reduzindo o contrato em X, a MGS não tem como postergar essa decisão, senão ela vai entrar em solvência e vai entrar em débito com o INSS, com o salário de vocês e tudo. Se houvesse hoje uma folga de caixa que permitisse nós esperarmos, fazermos estudos e tudo, o governo certamente faria, só que hoje é a decisão, entre pôr a ambulância para rodar, pôr o copo que vai pôr, a gasolina na viatura, vai pôr... a situação hoje é caótica, é caótica do ponto de vista de escolha da despesa pública. Então, eu queria gostar de vocês compreenderem, mas, Renato, então, essa questão e a alocação das seis pessoas, o que ocorre? Como o Itané colocou aqui, eu não gostaria de fazer em detrimento de um ou de outro, porque seria injusto com quem não estar ou com, eventualmente, com quem colocar. Mas são decisões da gestão do AI junto com a MGS, de acordo com a visão que a gestão tem de melhor aproveitamento de cada profissional. Mas, o que eu digo é o seguinte, não temos como fazer aqui, o colega, ele é ruim de serviço e ficou. Seria uma injustiça nós reconhecermos uma situação dessa aqui, uma injustiça, principalmente porque a pessoa não está aqui para se defender. Mas são questões da gestão da UI com a MGS, próprio da... da decisão que o gestor tem que tomar, de realocar e fazer isso tudo. Mas você concorda que, se está sendo demitido naquele local e tem condições de realocar onde está sendo demitido, deve haver condições de realocar em outros lugares. O Geraldo, eu vou passar aqui para o senhor Itaner, que ele quer fazer a sua colocação e nós já estamos finalizando o debate. então, eu gostaria de solicitar a vocês que a oportunidade de vocês para fazer as considerações finais já houve. Sim, não, me perdoem, eu tento que houve, presidente, mas eu peço pelo perdão da palavra e pelo tempo que está se estourando e pela... o assunto ser muito delicado, nos perdoem se a gente não esgotou dentro das considerações finais, mas são questões muito pontuais e é importante a gente trazer em mesa. Porque eu fui muito questionado por algumas trabalhadoras telefonistas e que me trouxeram agora há pouco falando que a Junta Amiga e Ipseng tem local para poder fazer a relocação de telefonistas. E uma telefonista que eu não quero que seja injustiçada, cito o nome dela aqui, a Lorane Fernandes, ela precisa do posto dela de trabalho e ela está para poder fazer a homologação do trabalho dela. E eu gostaria que em mesa também faziam o pedido e um apelo para que seja cancelada essa rescisão dessa telefonista, haja vista os locais de trabalho que constam e que foi levantado pelos próprios trabalhadores que têm condições de fazer a relocação, que seja na Junta Amiga e no Ipseng e que seja dado ela o direito de ser realocado. E também um pleito aqui, senhora presidente, que a MGS está entrando em contato com todo mundo aí agora, na audiência pública, do telefone, ao setor de RH. E está solicitando que está adiando do dia 22 para o dia 26 a homologação. E eu gostaria de esclarecimento referente a isso também. Vou passar para o senhor Itaner para dar continuidade e depois nós vamos ouvir a deputada Beatriz Serqueira para a proposta. Gostaria só da compreensão de todos para que a gente possa dar continuidade. Sei que vocês estão cansados já, mas estamos avançando. Só complementando a resposta dada pelo colega Helter, essas demissões agora foram em função de estudos realizados, inclusive, o protótipo disso foi realizado na unidade do Barro Preto. Desde o ano passado, eram dois turnos de seis horas e nós implantamos o horário de oito horas, fechando a unidade aos sábados. Por quê? Aos sábados, nós trabalhamos com 30% da nossa capacidade instalada. O prejuízo de abrir uma UAE desse tamanho é muito grande. estudos nos apontam que nas duas ou três primeiras horas do dia, assim como nas duas ou três últimas horas do dia, no horário de funcionamento, o absenteísmo é enorme. Então, por isso, nós optamos por começar com uma turma, uma jornada de oito horas, outra turma pega as seis e vai até o final. Por quê? No horário inicial e no horário final, vai ter menos funcionários. Porém, dentro do horário de pico da unidade, todos os postos de trabalho estarão ocupados. Então, não caiu a qualidade do atendimento, mas não justifica estar lotado porque a população realmente marca e não vai. então realmente nos proporcionou esse tipo de decisão, uma tomada de decisão. E com relação, se me permite, ao IPSEG, cada órgão, cada gestor tem o seu dever de casa para fazer. Não tenho condição de suspender nem acredito que o Elton tenha qualquer decisão do IPSEG. São contratos distintos dentro do governo e aí o IPSEG é que teria que tomar essa decisão. infelizmente. Bom, mas é simples. Será que a Junta Amiga e o IPSEG tem vaga no contrato deles para absorver essa pessoa? eu também não estou colocando em xeque absolutamente ninguém. Só que nós temos que analisar o contrato. Quantos cargos, quantos vão ter que diminuir? Vão ter que diminuir alguém? Nós não podemos falar pelo IPSEG nem pela Junta Amiga. agradecemos ao Itaner e, para encaminhamento, eu passo a palavra a Beatriz Serqueira. Pessoal, nós chegamos até em algum momento aqui um retorno do secretário de Planejamento e Gestão se dispondo a fazer uma reunião com a participação da comissão, das duas comissões que fizeram essa audiência pública e com a representação dos trabalhadores. Então, eu vou reiterar o pedido para que esse processo de demissões seja suspenso. Nós vamos tentar resolver. que ele seja suspenso, não do dia 22 para o dia 26, porque aí não adianta. Então, o meu pedido, presidenta, é que a MGS se suspenda. Nós estamos em uma tratativa de tentar avançar. Então, você tem duas comissões, duas comissões atuando na Assembleia Legislativa nessa questão. Temos o secretário que se dispôs a fazer uma reunião. nós estamos aguardando a confirmação, possivelmente, na próxima terça-feira. Teremos um conjunto de deputados. Inclusive, vou encaminhar um pedido de apoio ao presidente da casa também, que é muito sensível às pautas que nós estamos tratando aqui. Então, é uma solicitação concreta. Suspendam. Suspendam o processo de demissão das pessoas para que nós possamos construir alternativas aqui entre o Parlamento e o governo do Estado na perspectiva da continuidade do trabalho dessas pessoas. Porque, depois da demissão feita, nós vamos reunir e vai ser dito isso. Olha, nós já fizemos as demissões, as decisões já foram homologadas, etc. Então, quer dizer, ao invés de nós avançarmos para termos mais um problema para resolver, é uma solicitação. Suspendam as demissões que já estão programadas. Nós estamos tentando, através de duas comissões, junto ao governo do Estado. Hoje tem reunião da Comissão de Administração Pública, reunião ordinária no período da tarde. Quer dizer, tem mais coisas que a Assembleia possa atuar para que nós evitemos esse processo. Porque a parceria com os municípios, os municípios não estão na abundância de recusar. Nós estamos com a presidenta aqui da comissão que discute assuntos municipais. Se você quer discutir, por exemplo, situações com municípios afetados pelo crime da Vale, todos enfrentam mais dificuldades além do que eles já estão enfrentando. Então, quer dizer, dizer que os municípios podem ser parceiros, não sei, porque os municípios enfrentam as suas dificuldades. O congelamento dos investimentos por 20 anos, provado na legislatura passada no Congresso, impôs uma dificuldade orçamentária do essencial na saúde, na educação. Então, não é uma aposta segura. Então, é uma solicitação. Vamos suspender as demissões. Nós abrimos uma caminha aqui, pelo menos uma janela. Não sei se foi uma porta, mas, no mínimo, uma janela para uma reunião na próxima semana com o governo do Estado. Vamos tentar, vamos nos esforçar para resolver essa questão. Não é pouca coisa o que foi trazido a essa audiência pública. Então, é uma solicitação. Vamos suspender, vamos aguardar a confirmação do horário da reunião na próxima semana, para que nós tentemos, avancemos na manutenção do direito, do emprego das pessoas, que eu acho que o caminho será melhor. Gostaria de saber se há possibilidade de alguma resposta nesse momento para a deputada. Infelizmente, não. Hoje, tecnicamente, eu não tenho essa decisão. Só se houvesse a demanda. A demanda vem do governo do Estado. Então, sem a demanda, qualquer suspensão que eu estaria colocando em risco é o pagamento até da própria rescisão. Então, sem demanda, a empresa não pode prometer nenhum tipo de alocação ou retorno. Então, eu prefiro aguardar o prosseguimento da discussão. Essas questões podem ser retomadas, eu acredito, em qualquer momento. Acho que não é porque o fechamento de um ar é que ele não pode ser reaberto em algum momento. Tem solução coletiva, não há impedimento legal. Tem solução coletiva posterior, caso seja viável, do ponto de vista financeiro. Eu quero aqui, nós estamos finalizando aqui com a apresentação de três requerimentos. Um requerimento é para a comissão de administração pública, esse requerimento, que ele requer seja realizada a visita à comissão administrativa pública, o secretário. E aí, esse já está avançando no sentido do secretário vir aqui, na casa, e dialogar com a comissão, os deputados dessa comissão de administração pública e também os deputados da comissão de assuntos municipais. E também com os representantes dos trabalhadores. Nós já estamos avançando, mas esse requerimento, ele estará na comissão para ser votado na semana que vem. E temos aqui dois requerimentos para ser votado, já amanhã, na audiência, que nós teremos também para a votação dos requerimentos. Um é solicitando que seja encaminhado o pedido de informações à MGS, dos serviços sobre a real situação da empresa, indicando os dados sobre o número de funcionários, lotações dos mesmos, remuneração e natureza dos cargos ocupados. e o outro requer seja realizada a visita desta comissão de assuntos municipais e regionalização à unidade de atendimento integrado UAI, situada na Praça 7, em Belo Horizonte, para verificar o impacto no atendimento à população causado pelo fechamento do UAI. Porque aqui nós recebemos a informação do atendimento da unidade Barro Preto, que era 2 mil pessoas dia, e da Praça 7, 7 mil. Então, vai haver um impacto e, pelo número de pessoas que estão relocando, nós estamos entendendo que vai haver um fluxo muito maior de demanda e que pode haver um impacto com dificuldades no atendimento. Então, é por isso que foi proposto este requerimento. E o que nós queremos, e tem o apoio total dessa comissão e dessa casa, é de aqui, é o espaço e o foro para a discussão desses assuntos. Aqui, nós temos por obrigação de poder atender os anseios da população e das pessoas. E a nossa função aqui de podermos fazer esse trabalho da comissão e de podermos buscar entendimento dentro do espaço democrático, do diálogo, e que possamos aqui contribuir com o governo de Minas também. Porque o que nós não estamos aqui é querendo fazer uma política em cima de vidas e de situações que foram aqui expostas e que nós sabemos que cada um tem a sua situação e a sua privacidade para tal. mas, numa realidade que nós estamos enfrentando, vocês têm que ter a coragem mesmo de vir aqui, de poder falar, de poder expressar aqui, de podermos unir as forças. E é nesse entendimento que nós estamos aqui, para cumprir o nosso papel enquanto parlamentar e representante da população. Independente que seja de regiões diferentes, mas nós somos o Estado de Minas-Gerais. E nessa união do Estado de Minas-Gerais é que nós temos que batalhar pelos empregos, batalhar também pelas políticas públicas que fazem daqueles mais necessitados uma forma de ir e buscar e de encontrar ali a solução para a sua situação. E é coisa muito mínima, é o que foi dito aqui. É muito pequeno diante da grandeza que é, do serviço que é. E eu quero aqui agradecer imensamente os representantes do governo, da MGS que aqui vieram para contribuir com esse trabalho. Se não fossem vocês, os senhores que viessem aqui, nós também não teríamos avanço. Agradecer a cada trabalhador, a cada trabalhador que está aqui até esse horário, sem almoço, para poder ouvir. E agradecer aqui os representantes. vocês são fundamentais porque conhecem também bem a estrutura e a realidade para que possam propor aqui encaminhamentos. E é dentro disso que a comissão está aqui, para nós batalharmos em prol do nosso Estado de Minas Gerais. Esperamos que na semana que vem nós possamos, Itaner, afinar essa agenda com o secretário, de podermos recebê-lo aqui na terça-feira, de podermos aqui dialogar e também encaminhar vocês para que a gente possa avançar aqui nesse trabalho. Agradeço a cada um de vocês, cumprida a finalidade desta reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Aplausos Aplausos Aplausos